Você vai ver no ICL Notícias de hoje. A Binde Bolsonaro escancarada. Espionagem ilegal do ex-presidente monitorou jornalistas e autoridades dos três poderes. Gilmar Mendes aqui, o Ciro a 50 metros. A espera do golpe. Presos pela PF sabiam de plano para melar eleições e manifestaram desejo de atirar em Alexandre de Moraes. Vamos fuzilar a petalhada. Exclusivo. Juliana Dalpiva, conta como agência de inteligência, foi usada para salvar Flávio Bolsonaro e alimentar gabinete do ódio. Subiu o tom. Rodrigo Pacheco repudia a rapongagem e indica caminho difícil para anistia de golpistas no Senado. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Ladies and gentlemen, Presidente Putin. Alô, salve, salve. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, né, minha gente? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias hoje, dia 12 de julho, sexta-feira. Muito bem-vindo e bem-vinda você que vem com a gente nessa manhã da TVT, no canal aberto, você que nos acompanha na rádio Brasil Atual, aí também na TV Crimorena Grande, Salvador, por aqui em São Paulo, na rádio Heliópolis FM e direto do Rio Grande do Sul, Porto Alegre Sobradinho. Um salve para a galera da Pop TV. Gente, o estúdio hoje está demais. Vou pedir já para abrir câmera para a gente mostrar todo mundo. O negócio está sensacional. Do meu lado esquerdo temos o César Calejão, aniversariante de ontem, né, semifinalista do Prêmio Jabuti. Chique demais, está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Ju. Olá, Juliana Dalpiva com a gente hoje também, durante boa parte do nosso início de manhã. Ela vai nos acompanhar por aqui, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia para a nossa comunidade querida e para esse estúdio que está especial hoje. Demais, né? E está linda, muito bem. E aqui do meu lado direito, gente, olha quem está aqui. Heloísa Vilela. Ela mesma, direto de Brasília também. Que delícia ter você com a gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, turma. Bom dia, galera, em casa aí. Vamos lá, que dia, hein? Vamos começar? Vai. Então, ó, direto para o telão, inclnoticias.com.br. A nossa home também matadora hoje em duas partes. Está aqui. Infelizmente, eu tenho que mostrar para vocês, já tomaram digestivo hoje de manhã, para acordar aqui no ICL, vendo essa foto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, gente, está lá, ó. Presidência a serviço do crime. Bolsonaro espionou adversários ilegalmente. A gente vai falar mais disso aqui. Vamos nos vamos mergulhar e se aprofundar nisso. A gente está falando de senadores, de ministros do STF, de desafetos políticos. Estamos falando de jornalistas também. A gente vai entender como é que essa estrutura, que é a BIM de Bolsonaro, nem chamaria de BIM paralela, a BIM de Bolsonaro foi usada durante o governo dele. Está aí na nossa home também em destaque. E seguindo aqui mais abaixo, a gente tem na coluna da Ju também, sob ordem de ramagem, a BIM paralela monitorou o caso Marielle. Mas não foi, gente, para ter as informações do caso, para realmente chegar à justiça, né, e aos culpados desse caso. Foi para se preparar, para entender esse monitoramento, entender o que poderia resvalar aí, respingar na família Bolsonaro. E tem muito mais também. Homens de confiança, de ramagem, disseram que Alexandre de Moraes merecia tiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também no nosso programa. Hoje, com essa presença ilustre aqui da Elô, da Juliana, a gente vai se aprofundar e entender, gente, todas as ramificações dessa BIM paralela. Ela foi estruturada para monitorar esses desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e para proteger três dos seus filhos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um deles daqui a pouquinho no programa. A gente está falando de Carlos Bolsonaro, do Renan e também do Flávio Bolsonaro. E mais, vamos entender também como essa BIM de Bolsonaro foi utilizada para suprir de informações o gabinete do ódio, que tinha também como chefe Carlos Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso então. Mas é um escândalo, né, César? Totalmente. E isso coloca em perspectiva de uma forma muito adequada. Diz o ditado popular, Elô, que a boca fala do que o coração está cheio. Não é à toa que o bolsonarismo vem falando que eles estão sendo perseguidos por um Estado policial, porque era exatamente isso que eles organizaram no Brasil. Então, o que me preocupa aqui, e eu vou começar a análise com isso, porque depois a gente vai desenvolver ao longo do programa. Enquanto parte da justiça brasileira, da imprensa e tal, fica nesse xadrez 4D do tempo da política, que a hora ainda não é adequada, a gente tinha o bolsonarismo aparelhando o Estado brasileiro inteiro, discutindo tiro na cabeça de ministro da Corte Constitucional brasileira, organizando atentado à bomba em aeroporto, em área federal, na véspera do Natal e conduzindo todo tipo de medida de terror em última análise, Vivian. Então, isso é o próprio bolsonarismo. Para quem ainda tem a audácia de cogitar bolsonarismo moderado, está aí. A gente vai avaliar durante o programa de hoje. De impeachment, atira o de fuzil para deter Alexandre de Moraes. Era esse o tipo de conversa que mantinha um militar do Exército e um policial detidos ontem nessa operação sobre a Abin de Jair Bolsonaro. A gente está falando do militar Giancarlo Gomes Rodrigues e ele era subordinado ao policial federal Marcelo Araújo Bormevete. Prestem muita atenção que esse é o principal nome que a gente vai falar de hoje. Um era chefe do outro, Bormevete, chefe do Giancarlo e um braço direito do outro e eles são os principais nomes aqui desse esquema, que foi dos cinco nomes que foram presos ontem. Em uma conversa que foi interceptada pela Polícia Federal em que comentava um afastamento de um delegado da Polícia Federal do inquérito sobre um ataque hacker ao TSE, Bormevete diz que o ministro da corte merecia um tiro de 7.62 em referência ao calibre de um fuzil. É o headshot, responde Giancarlo. A gente tem na arte, eu vou pedir para colocar e aí a Elô pode comentar aqui. É, você vê que aí tem interlocutor um, interlocutor dois, o relatório não deixa claro quem é um, quem é o outro, mas não importa, eles são dois braços de um mesmo corpo agindo sempre, né, de forma coordenada com o delegado Ramagem, que hoje em dia está no Congresso Nacional e que está tentando concorrer a prefeito do Rio de Janeiro, vejam vocês. Então, vocês veem pelo tom da conversa o grau, né, de violência dessa turma, que não ficou só nisso, mas eu acho gente que tem uma coisa que é muito importante da gente entender, que a gente tem no Brasil hoje milhares de pessoas que são vítimas desse esquema, que fez o que? Aparelhou, criou uma ABIN, né, dentro da ABIN, uma operação para produzir informações falsas e montou um sistema de distribuição dessas informações falsas, que chegou, né, esse conteúdo chegou na casa dos nossos parentes, chegou no celular, no WhatsApp, de muitos conhecidos nossos, que estão hoje convencidos dessas mentiras. Então, por isso é que eu acho que esse é o, assim, a visão mais ampla desse processo, porque a gente tem hoje milhares de brasileiros convencidos dessas mentiras e agora a gente precisa mostrar de maneira muito clara como que isso foi um esquema armado para convencer a população de certas coisas que são mentiras. Então, a gente precisa desarmar essa bomba que está dentro da sociedade brasileira. Isso não é um escopo mais amplo, mas agora a gente vai cair nos crimes dessa turma. Falando em desarmar, queria chamar a atenção para a Juliana também comentar esse segundo post, né, que a gente tem com a conversa, isso é direto do documento da Polícia Federal. A gente está falando, gente, de um ministro do STF. É muito grave, a gente não pode minimizar isso de jeito nenhum. Essa conversa deixa muito clara a intenção, o que eles pensam e, no final das contas, o que eles pretendiam fazer. Não estou nem falando do tiro, mas o impeachment com toda certeza, mas o tiro mostra o nível de violência e de gravidade e o nível de maldade e que era composto esse gabinete do ódio também e essa BIN de Jair Bolsonaro. Eles eram capazes de praticamente tudo para deter os seus inimigos, né, Ju? Políticos. Sim, eu acho que a gravidade disso é até chocante você ler, mas também não é uma surpresa completa. Essas conversas nesse tom, porque o Bomervê, no próprio Twitter, gente, ele era um policial federal que estava cedido à BIN para atuar num serviço de inteligência, que atua o quê? Com descrição, que tem todo um protocolo de, para agir de maneira sigilosa, né, faz parte até do juramento dos servidores concursados da BIN. E o cidadão tinha um Twitter, né, tem ainda, acho que está no ar, e que ele defendia um tanto de absurdos e o próprio presidente da República, então, né, o Jair Bolsonaro, de maneira explícita e essa violência aparecia de algum jeito já nesses tweets. Então, imaginar que publicamente eles não iam falar de tiro, até dá para entender, né, porque aí já ia ficar escancarado em outro nível, mas não é uma surpresa completa, pensando no que eles faziam publicamente, aos olhos de todo mundo, que as conversas chegassem a esse nível de maneira privada. Então, assim, ele é um dos principais homens de confiança do Ramagem e a impressão que eu tenho a partir das últimas operações, essa é a quarta fase dessa investigação sobre a BIN, é que a gente ainda vai saber muita coisa sobre os crimes que o Bomervê especificamente cometeu durante a gestão do Alexandre Ramagem. Eu vou pedir, Ju, para colocar de novo as telas, eu vou ler o que está escrito, que acho que é super importante que a gente faça essa leitura também, o Interlocutor 1, o Interlocutor 2. A gente sabe que a conversa entre o Bormevete e o Giancarlo é Bormevê ou Bormevete? Que eu lembro, me falaram que a pronúncia seria Bormevê. Tá, Bormevê. A gente não sabe quem é quem, porque no relatório não diz, mas esse Interlocutor 1 disse com ex-carecas, falando de Alexandre de Moraes, filho da puta, só tiro mesmo, impeachment dele não sai. E aí a resposta do Interlocutor 2, o Twitter, antigo ex, está bombando sobre a existência de um áudio da presidente do PTB que teria traído e articulado para Bob ser preso. Ele pediu a demissão do cargo ontem. E aí depois segue com rolo com cabeça de ovo, falando de Alexandre de Moraes. Tem mais, vou pedir a segunda tela para a gente falar. Não, a anterior, perdão. Esse aí já é outra história, vamos para a anterior. Aqui, ó. Esse careca Alexandre de Moraes está merecendo algo a mais. Aí sim, só fuzil, fazendo aí a referência a esse fuzil 7.62, headshot, tiro na cabeça. É o que está dizendo aí nessa tela. A gente tem uma outra tela que eu queria que a Heloa explicasse um pouco para a gente, falando do envolvimento do Richard Pozzet e a ligação com o gabinete do ódio. Ele que também foi preso na operação ontem, Heloa. É, você vê aí, Matheus era um cara que trabalhava direto com a presidência da República e o Richard Pozzet era um cara que tinha acesso às mídias sociais. Ele divulgava o material que essa operação ilegal dentro da ABIN produzia. Então, ele era a voz, né, desse material, dessa imundice. Então, a conversa, o Matheus diz, foi para o canal para chegar no Flávio e foi para o Ramagem, para a ABIN achar o cara. Pediram para agradecer demais a todos aqui. Por que a gente está colocando isso aqui? Porque ontem o Richard Pozzet foi preso. E a defesa dele diz que ele não tem nada a ver com esse esquema. E aí está na tela para vocês verem a conversa. Pediram para agradecer demais a todos aqui, incluindo o Richard. Tem umas peças que faltavam, né, investigações da galera da PR. Aí ele diz, o dossiê é do Verdades. Verdades é a página do policial, que não devia ter página em nenhum lugar nenhum, como a Juliana acabou de explicar. O dossiê é do Verdades. Eu sou só o Zé Goiaba que fica instigando o cara. Ou seja, ele está dizendo, eu fico instigando, porque eu estou lá nas mídias sociais, divulgando essa mentirada toda, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. O Richard Pozzet está mais do que implicado. E a gente também precisa destacar, ele foi indiciado no relatório da CPI da Covid. Ele já devia estar preso há quatro anos, quando foi indiciado pela CPI da Covid. E ficou aí mais quatro anos solto. Então, agora parece que a justiça começa a agir de forma mais séria com essa turma, né, Vivi? É isso, Ju. Vamos chegar agora nos nomes dos cinco presos ontem, né? Foram vários mandados, acho que foram cinco de prisão, sete de busca e apreensão em cinco estados, né? A gente já tem aqui na arte o nome dos cinco presos ontem. Eu vou pedir para a gente colocar. E aí vocês podem comentar um pouco para a gente também quem são eles. Então, a gente tem o Marcelo Araújo Bormovê. Ele que era agente da Polícia Federal. Está aí para vocês, então. E fez a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Era chefe da Coordenação Geral de Credenciamento de Segurança e Análise de Segurança Corporativa da ABIN. Ele que estava agora, nesses trechos que a gente mostrou, falando do fuzil contra Alexandre de Moraes. Temos também o Matheus de Carvalho Exposito, que trabalhou no gabinete de Carlos Bolsonaro, ex-assessor da Coordenação Geral de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação Institucional. Dá para a gente perceber a ligação ali com o gabinete do ódio. A gente tem também o Richard Zaire Poseres, que a Elu acabou de trazer para a gente. Artista gráfico, indiciado na CPI da Covid. Por suposta, disseminação de desinformação. Está aí mais uma ligação com o gabinete do ódio. O Giancarlo Gomes Rodrigues, que estava naquela conversa, interlocutor um, interlocutor dois, que a gente mostrou para vocês agora. Militar do Exército, que fazia parte do Centro de Inteligência Nacional, da Abin, e que era braço direito do Bormovê. E o Rogério Beraldo de Almeida, influenciador digital, suspeito de espalhar fake news. César? É. Então, essa fala da Elu é importante, porque coloca em perspectiva como gente que já poderia estar respondendo junto à justiça, estava livre por conta desse xadrez 4D. Porque, ok, respeitar o rito, amplo direito à defesa, direito ao contraditório, ninguém defende os métodos utilizados pela Lava Jato. Isso está claro. Agora, protelar medidas importantes em nome de uma dimensão política também tem um custo altíssimo. É isso que a gente está vendo nessa ocasião. Essas pessoas passaram em columes e se sentiram aptas, Elu, a, de fato, organizar um Estado policial, que mirava não só opositores, mas também tinha em última análise gente que os apoiou, Vivian, entendeu? Então, isso é absolutamente perturbador também. Então, tem aí a Operação Última Milha, mandados de prisão e de busca e apreensão para essas pessoas que a gente acabou de ler aí, esses cinco nomes que Vivian acabou de explicar quem são. Por que que é, para passar a bola, por que que é importante dizer isso, gente? Pessoas que os apoiaram, Vivian, como Kim Kataguiri, como Arthur Lira, estavam na mira dessa estrutura. Então, isso também serve para as pessoas que hoje tentam relativizar o bolsonarismo ou que ainda pensam em apoiar tal iniciativa que, veja, na medida em que a coisa muda um pouquinho, você vira alvo dessas estruturas persecutórias. Isso é absolutamente perturbador e deve ser destacado também. A gente tem as telas, daqui a pouquinho a gente vai passar de quem foram os alvos monitorados. Antes disso, eu quero trazer uma tela com os crimes, até para a Juliana poder comentar também esses nomes e os crimes, tá, Ju? Então, são esses os crimes passíveis, apontados pela Polícia Federal no relatório. Então, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações, invasão de dispositivo informático alheio. Ju, Vivi, pegando aqui o que o César estava falando, Bolsonaro nunca confiou em ninguém. Desde quem conhece o Bolsonaro, mínimo, sabe disso. Então, assim, zero surpresa para mim, saber que ele espionou todo mundo que ele podia. A cozinha, ela era muito pequena. As pessoas da confiança são as pessoas de antes do mandato, são os assessores diretos do Carlos Bolsonaro. Não à toa a gente vai passar aqui e ver o nome deles entre as pessoas que são alvo, junto com os policiais federais. E quero lembrar aqui para a nossa audiência, né? A gente vem acompanhando todos esses casos já há algum tempo. Em maio, a gente antecipou aqui no ICL, a gente publicou na minha coluna, o fato da Polícia Federal ter encontrado as provas que conectavam o Gabinete do Ódio e a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, sendo usada para fornecer material para os assessores do presidente, que sequer trabalhavam como assessores, na verdade, estavam ali atacando os alvos, de algum jeito, espionados. E tem um detalhe entre os crimes que me soou assim como um aviso de que estes inquéritos hoje, eles correm em separado. A gente está aqui falando do inquérito da ABIN, que apura as ilegalidades que foram cometidas durante a gestão do Ramagem, durante os anos ali, 2019 e 2022. Mas ele caminha separado do inquérito do golpe de Estado. Agora, se dentro desses crimes está sendo apontado a abolição do Estado Democrático de Direito, a acusação que envolvia ontem, isso significa que é muito provável que quando a gente tenha a conclusão dos dois inquéritos, essas informações se somem e lá na frente, essas investigações se somem e eles, como parte, vão aparecer, muito provavelmente, como parte do grupo que tentou dar um golpe de Estado. E tem uma conversa entre esses policiais justamente lá no fim de 2022, foi um dos aspectos que também deu tempo de ler do relatório, em que se identificou o Bomervê e, se eu não me engano, o Giancarlo, perguntando se Jair Bolsonaro, se o presidente, inclusive acho que faz referência ao Embrochava, como o Bolsonaro próprio se fala, tinha assinado já o tal do decreto da minuta que iria a minuta golpista para tentar impedir que o Lula tomasse posse, enfim, fazer a intervenção no TSE e tudo mais. Então, eu vejo, Vivi também, agora, de maneira bastante clara, a conexão entre as investigações. E acho que ali na frente, quando se indiciar, quando se concluir, a gente vai ver eles como estrutura, como talvez mais um dos núcleos da organização criminosa que vai ser apontada como parte da tentativa de golpe de Estado. Eu acho, Ju, pelo material que eu li, além disso, acho que eles vão juntar o inquérito das fake news também, porque isso está mencionado, acho que no material do GONET, quando ele deu, autorizou esses mandados de busca e apreensão e as prisões e tal. Que é esse caso, é exatamente isso. Dentro do inquérito das fake news, que hoje eles chamam milícias digitais, é onde eles apuram o golpe de Estado. Então, hoje, o da Abin começa, e aqui é uma semana importante para o jornalismo brasileiro, o inquérito da Abin começa a ser investigado por uma reportagem do Globo. O Globo aponta uma série de questões, no começo do ano passado, sobre a Abin, sobre como a Abin estava usando esse first mile, esse software. e aí a Polícia Federal abre essa investigação, a parte das outras. E agora, essas informações se somam, porque é um mesmo grupo de pessoas que anda para lá e para cá, entendeu? Fazendo diferentes tipos de crimes, sempre a mando de quem? Sempre. Jair Bolsonaro. Tem um nome que a gente não falou ali, nessa lista, que eu não sei se vai virar à frente, mas que eu não quero perder a oportunidade de a gente falar, que é fundamental, foi alvo de busca e apreensão ontem, que é o José Matheus Salles Gomes, conhecido entre os bolsonaristas ali como zoeiro, porque ele tinha uma página na internet que chamava assim. Ele foi assessor do Carlos antes da presidência, do Bolsonaro assumir a presidência. E aí, veja, tem o Matheus Expósito e o José Matheus e também Tércio, que já falamos aqui tantas vezes, que foi alvo das investigações da ABIN antes, lá em janeiro, junto com o Carlos. Eles estão fechando o cerco em torno do chamado gabinete do ódio. E o que essas pessoas fizeram depois que elas saíram da presidência? O Carlos botou os homens de confiança dele lá para fazer o serviço sujo em torno da espionagem e dos ataques. Eles saem da presidência da República, minha gente, e eles montam uma empresa. Entendeu? Eles estão hoje com uma empresa pegando dinheiro de deputados. Adivinha de quem? Porque esse roteiro é sempre igual, né? Alexandre Ramagem é um dos principais clientes da empresa do José Matheus, o zoeiro, que faz o quê, segundo as descrições da empresa? Serviços das redes sociais. Jornalistas eles não são. Entendeu? Então, publicitários eles também não são. Eu fico imaginando quais são esses serviços, né? Se a história deles é essa, então eu imagino quais são os serviços que eles estão prestando. Eles sempre fizeram divulgação de mentira. Exatamente. E aqui a gente está... É o esgoto que a TV Globo agora devia mostrar, né? A gente está vendo o que chegar. A gente está chegando perto de agosto, quando começar a campanha eleitoral. quem será a campanha, a empresa que vai fazer serviços para Alexandre Ramagem? O que você acha, Sérgio? É, ótimo ponto. Eu bingo, né? O que será? Então, é muito importante que essa operação aconteça agora, porque aí a gente também vai ver se eles vão dobrar a aposta. E para fechar aqui, que é um outro detalhe que me veio hoje de manhã preparando esse programa, eu acho que Alexandre Ramagem só não está preso porque é deputado federal. E a gente vai perguntar isso agora, porque ele é o chefe do Bormevé e do Jean Carlos e ele não foi preso. Elô, é exatamente isso. O único motivo pelo qual não deve ter tido o pedido de prisão e a consequente prisão em si é porque ele tem foro junto ao Supremo Tribunal Federal e pelo fato também de que deputados federais só podem ser presos em flagrante. Sim. Então, ele teria que ser flagrado cometendo o crime hoje, aqui e agora. Mas fora isso, não pode. Mas é a única razão porque prender toda a estrutura embaixo, inclusive policiais federais... Mas para deixar claro para quem está assistindo a gente, Ju, isso não quer dizer que ele não possa ser processado e condenado. Ele será processado do Supremo, não é isso? Ele já é um dos principais investigados dentro desse inquérito. E como a gente estava falando aqui sobre como está sendo apontado o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, eu não me surpreenderia se na conclusão do inquérito do golpe de Estado, Alexandre Ramagem, que ainda não aparece entre os núcleos, vai aparecer. Porque agora está muito claro a conexão entre as coisas. Agora, você falou, você começou falando que isso tudo é Bolsonaro porque ele não confiava em ninguém, então mandava investigar todo mundo. Porém, aparentemente, Ramagem também não confiava em ninguém, nem no próprio Bolsonaro. Por que ele gravou? Essa foi a primeira matéria que eu li no site do ICL que você fez a respeito de todo esse material. Foi a gravação do Bolsonaro com o Heleno que o Ramagem fez e gravou e guardou. Quer dizer, ele também não confiava em ninguém, né? Espera aí, segura. Segura. Tem o vídeo, ótimo. Não, 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 mandou super bem porque é exatamente disso que a gente vai falar agora. A gente já comentou aqui no começo do programa também que essa estrutura era usada para proteger os filhos de Bolsonaro e em especial o Flávio Bolsonaro. A gente está brincando aqui chamando isso de uma operação de salva Flávio Bolsonaro. Vamos entender agora exatamente isso que a Helo puxou aqui porque o Alexandre Ramagem como ela explicou que era o ex-diretor da ABIN e hoje deputado federal ele gravou uma conversa do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro do gabinete de instituição da ABIN o Augusto Heleno numa reunião para debater estratégias para anular investigações sobre Flávio Bolsonaro. O filho 01 de Bolsonaro o senador ele era alvo de uma apuração sobre supostas rachadinhas no gabinete dele ainda quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Essa gravação é do dia 25 de agosto de 2020 tem uma hora e oito minutos. O encontro aconteceu depois da famosa reunião ministerial naquele mesmo ano em que Bolsonaro pediu proteção para a própria família. A gente tem o vídeo vamos acompanhar depois a Ju vai responder exatamente vamos lá. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui isso acabou eu não vou esperar a família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura vai trocar se não puder trocar troca o chefe dele pode trocar o chefe dele troca o ministro e ponto final não estamos aqui para brincadeira não estamos aqui para brincadeira Ju nem a gente deixa eu só falar mais um pouquinho antes de você falar porque chama o líder Juliana chama o líder César mas chama o líder já essa hora está sendo minha gente olha aí chama o líder mais de 24 mil pessoas junto com a gente aproveitar para mandar aqui um abraço especial deixa eu ver onde eu recebi tudo culpa da Juliana fica levantando essas histórias não isso aqui com a gente porque a Samanta Alves falou estou amando a edição de sexta um beijo aí para a Samanta da nossa audiência quem está gostando também manda aqui no chat que daqui a pouquinho eu vou registrar deixa a Juliana falar então vamos lá mas então eu vou dividir a culpa aqui antes de eu começar com o restante da nossa equipe do Sais que trabalhou muito ontem o Igor a Carla o Ayan o Chico Alves então assim olha porque dar conta desse volume de informação não é pouca coisa gente mas vamos lá não estamos aqui para brincadeira assim como Jair Bolsonaro não estava esse vídeo que a gente viu que é da famosa reunião interministerial ali é alguns meses antes do tal do áudio gravado encontrado na nuvem de dados do Alexandre Ramagem e eu não vou gente eu não vou antes de falar sério eu preciso dizer o que significa o chefe da agência de inteligência brasileira que grava no celular uma reunião sigilosa em que eles vão discutir a defesa do filho do presidente da república que é uma coisa que eles jamais deveriam fazer dentro do se eu não me engano é dentro do palácio do Planalto que eles fazem isso e assim eu fui hoje preparando aqui eu fiquei pensando gente eu preciso dizer a vocês que eu estou preocupada com o fato de que o Brasil tenha sofrido algum tipo de ataque internacional alguma coisa que a agência brasileira de inteligência devia estar fazendo e a gente tinha estes incompetentes nos cargos porque até para servir de inteligência pelo amor de Deus olha Ju eu vou te dizer uma coisa eu não presto atenção só na incompetência não eu fico pensando o que poderia ter acontecido com cada um de nós com cada voz de resistência ao autoritarismo se eles tivessem ganhado mais um pouquinho de voto eu tenho certeza que eu conheço muita gente que estaria na cadeia que estaria sendo torturada né eu tenho certeza que eu não estaria aqui eu tenho certeza que o CL não existiria mais então a gente passou muito perto de algo muito perigoso mas muito perigoso eu acho que é por isso que a gente tem que deixar muito claro o que essa gente fez né para as pessoas pararem de se iludir pararem de engolir mentira então vamos lá Ju que gravação é essa o que eles estavam tramando nessa gravação eu oscilo entre isso entre a incredulidade e tudo isso que você falou e falando sobre esse áudio mais especificamente agora quando esse áudio aconteceu em agosto de 2020 e aqui justiça a reportagens do Guilherme Amado que deram conta da existência dessa reunião a gente sabe também isso é uma semana grande para o jornalismo brasileiro a gente toma conhecimento disso por causa de uma reportagem do Guilherme Amado no fim de 2020 eles estavam se reunindo porque uma das metas da gestão Bolsonaro era encontrar maneiras de acabar com essa investigação do Flávio porque eles morriam de medo que sempre tinha que salvar a pele de Jair Bolsonaro e o problema dessa investigação é que ela não se resume ao Flávio toda vez o Edu adora falar cada enxadado uma minhocada ali era assim você ia arrumando mais e mais provas envolvendo toda a família Bolsonaro inclusive o próprio então eles precisavam matar a preocupação do Bolsonaro era essa muito mais que preocupado com o próprio filho e aí eles criaram uma tese maluca tá gente esse é um aspecto importante que vocês compreendam nada teve a ver essa reunião não tem a ver com o que de fato anulou as provas do Flávio mas era mais uma tentativa de destruir a investigação o Flávio teve provas anuladas no STJ porque anularam a decisão que deu acesso às quebras de sigilo só que a defesa do Flávio ainda não tinha vencido no STJ então eles estavam tentando de todas as maneiras e essa segunda maneira de tentar acabar com a investigação toda era uma maneira de provar e aí é uma alucinação eu não tenho outra palavra porque eles queriam dizer que os relatórios do COAF que abriram a investigação não podiam ser usados e aí eles queriam acusar os servidores da receita de terem vazado informações mas o COAF é um órgão a receita é outra não tentem entender a lógica do bolsonarismo porque ela não existe era qualquer coisa o que desce era uma grande corrida em torno da tentativa de anular a investigação você está dizendo então que a BIM foi usada para investigar os servidores da Receita Federal os auditores que eram responsáveis pelos relatórios desse caso da rachadinha para tentar descredibilizar esses auditores é isso investigar e tentar afastar e tentar punir com medidas administrativas exoneração ou seja perseguir quem estava investigando pelo que o pouco que dá para ir porque não está transcrito o áudio inclusive um áudio de mais de uma hora tá pessoal estamos curiosos para ouvi-lo o Ramagem estava sugerindo a instauração de procedimentos administrativos para investigar esses servidores por um pedido da defesa do Flávio sem nada base nenhuma enfim não havia nenhum elemento concreto para se apontar como você vai investigar alguém a pedido da defesa do sujeito que está sendo acusado de um crime olha o absurdo E Elô vamos botar essa cena em perspectiva né Palácio do Planalto a defesa do Flávio mobiliza não só a chefia da ABIN não vamos esquecer de um outro personagem que estava nessa cena Augusto Heleno que era o ministro chefe do gabinete de segurança institucional ou seja os órgãos de inteligência de Estado tá não é a inteligência do presidente da República eles servem deveriam servir a presidência da República não o presidente em questão então eles estavam lá para discutir estratégia de defesa e aí o porquê que Alexandre Ramagem grava isso só ele pode nos contar o espaço está aberto deputado se o senhor quiser explicar fica à vontade é importante isso fica à vontade e gente tem uma questão aqui por que é importante falar do Heleno a gente tinha por exemplo o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais durante a ditadura que era assim uma espécie de partido da alta burguesia nacional que reunia 400 mil nomes e que o Golbery Couto depois transformaria do que seria o SNI então veja é o mesmo tipo de trabalho aí perseguir opositor político fazer com que as pessoas se sentissem intimidadas e portanto se comportassem de determinada maneira que é exatamente o que a Ju está explicando para a gente aqui e não é à toa que traz um legado do que foi a ditadura militar esses métodos são adotados pelo bolsonarismo e a despeito da inépcia eu concordo eu concordo com a Ju quando ela diz que um cara que deveria ser responsável por processos de inteligência gravar provas contra ele mesmo com um celular numa reunião dessa é patético e eu concordo com a Helo também que ela diz que a gente tem que ter um certo cuidado porque a despeito dessa inépcia não são pessoas ingênuas são pessoas extremamente perigosas que tentaram perpetuar um golpe de Estado no Brasil por muito pouco não conseguem e esse risco está aí até hoje não é um projeto superado no qual a gente está olhando para um futuro absolutamente tranquilo no Brasil isso ainda é um risco imenso e de novo reforço o que eu já disse no começo do programa serve de alerta mesmo para as pessoas que são aliadas ao bolsonarismo porque na mínima hesitação que vocês tiverem essas estruturas serão utilizadas contra vocês e para esse tipo de colunista e jornalista que fica tentando criar a imagem de um bolsonarismo moderado isso não existe gente bolsonarismo é isso é perseguição é tentativa de destruir torre de transmissão bomba em aeroporto federal e etc etc olha só eu só queria ressaltar isso Vivi porque eu acho Cesar não só os próprios bolsonaristas podem ser vítimas desse sistema todo mas eu acho mais do que isso milhares vou repetir milhares de brasileiros foram e continuam sendo vítimas dessa máquina de mentira e essas pessoas foram convencidas e a gente precisa ajudar essas pessoas a entender como elas foram alvo desse sistema são milhares de brasileiros que precisam dessa informação para entender e sair desse esquema de receber e consumir essas mentiras perfeito não, eu quero fazer o seguinte gente agora essa sexta-feira está aquela sexta-feira mesmo o Guilherme Amado entrou em contato com a gente agora hoje não era o dia que tradicionalmente ele está conosco a Juliana lembrou muito bem da reportagem que ele trouxe com esse áudio que a gente acabou de mostrar para vocês esse que foi gravado pelo Ramagem entre Bolsonaro e o Augusto Heleno e o Guilherme então entra agora direto de Brasília para a gente relembrar esse caso que a época foi revelado pela coluna do Guilherme Amado no Metrópolis Gui, bom dia bom dia Vivi bom dia todo mundo eu não estou te ouvindo vocês estão ouvindo Guilherme? então sou eu que não estou ouvindo pode seguir Guilherme eu que não estou te ouvindo esse estúdio hoje está estrelado bom dia para todo mundo eu estou em São Paulo também eu não estou em Brasília só não estou aí com vocês eu estou em um outro compromisso mas em outubro a Ju lembrou a gente trabalhava na mesma redação naquela época no Globo na época e eu publiquei na coluna que na época ainda era na revista Época uma reportagem falando dessa reunião a reunião começou às 6 da tarde do dia 25 de agosto na sala do Bolsonaro no gabinete do Bolsonaro ao contrário do que a PF falou não estava apenas uma advogada do Flávio Bolsonaro estavam duas a Luciana Pires e a Juliana Birrimbach o Flávio Bolsonaro não foi porque estava com Covid mas o Flávio Bolsonaro falou de véspera para o pai quando ele pediu que as advogadas dele fossem recebidas pelo Augusto Heleno ele falou qual era a tese delas a tese delas é que a origem do caso o Queiroz tinha sido uma bisbilhotagem indevida nos arquivos no perfil do Flávio na Receita Federal bom independentemente dessa tese ser verdadeira ou não o que elas queriam era pedir ao Heleno elas não sabiam quando foram ao Palácio do Planalto que o Bolsonaro e o Ramagem estariam na conversa elas pediram uma conversa com o Augusto Heleno elas queriam perguntar ao Heleno como chefe do GSI se havia algum aspecto envolvendo a segurança da família presidencial que justificasse o GSI se envolver na obtenção de provas para sustentar essa tese quando elas chegam elas são surpreendidas com a presença do Bolsonaro o próprio e do Ramagem não sabiam que eles estariam ali e agora descobriram que foram gravadas descobriram como aliás o Bolsonaro está dizendo que descobriu agora também o Igor Gadeira publicou hoje de manhã que o Bolsonaro ontem estava dizendo que foi surpreendido com o fato de que foi gravado pelo Ramagem eu falei isso ontem no N2 o Ramagem vai ter problema com isso porque político que grava outro político escondido não costuma ter vida longa não mas é isso muita coisa para a gente conversar aqui eu acho eu acho que a a candidatura do Ramagem que já estava em péssimos lençóis lá no Rio agora acabou de vez ele tem quase sete dias antes de um grande evento que eles estavam chamando na internet da Casa Verde Amarela lá na na zona norte do Rio de Janeiro com o Bolsonaro com o Ramagem eu não sei nem se eles vão conseguir fazer porque o Bolsonaro deve estar querendo estrangular o Ramagem imagino que sim Alô imagino que sim porque é o que eu estava falando no N2 o Ramagem não contou para ninguém que gravou aqui aquela conversa ele gravava outras conversas com o Heleno outras conversas com o Bolsonaro ele gravou as conversas que ele tem com o Valdemar Costa Neto para discutir a candidatura dele a prefeito ele grava também ele grava o Tineo Cortes presidente do PL no Rio cada etapa da chapa dele que ele está ele está negociando ele está gravando isso é muito temerário eu imagino que os políticos devem estar em pânico agora esse ponto que a Elô levanta Gil é muito bom porque até aqui a despeito da candidatura ser relativamente fraca ele está ali com 7, 8% acho que é isso no Rio de Janeiro o Paz aparece com 52% então o que tudo indica o Paz tem muita força nessa ocasião mas ele ainda conta me corrija se eu estiver errado Gil você conhece melhor esses processos do que eu você está acompanhando isso muito de perto ele ainda conta com o apoio e a solidariedade digamos assim da família Bolsonaro o Ramagem isso que a Elô está colocando é muito importante porque a depender do que aconteça a seguir pode ser que essas pessoas se sintam traídas digamos assim você me gravou de forma obscura digamos assim sem a minha ciência e isso pode de alguma forma catalisar uma espécie de abandono do Ramagem ou não você não acha que é o caso talvez o Ramagem saiba demais e eles tendem a preservar a lealdade do Ramagem como é que você enxerga isso? como fala no Tropas de Elite a taxa do eu sei a taxa do eu sei então eu te diria que eu vi dentro dos bolsonaristas nos últimos meses desde que começou a vir à tona um negacionismo o pessoal é agarrado com a terra plana não tem jeito então tem muito negam muito o perigo negam a perseguição enfim o discurso ainda estava até ontem em torno de uma injustiça da perseguição e enfim as críticas ao ministro Alexandre de Moraes eu não sei realmente se agora vindo à tona tudo isso essa situação pode mudar então eu também acho que a preocupação entre alguns vai ficar mais redobrada e como disse o próprio Gui por mais que eles não façam isso não admitam eles tendem a ficar nervosos sim porque imagina essas conversas tem de tudo em termos de negociação até porque hoje em dia tem uma série de proibições o Valdemar e o Bolsonaro não podem se falar eles são investigados tem essa medida cautelar então para eles se falarem é o Flávio que vai para um e vai para outro para discutir apoio quer dizer vamos apoiar tal candidato vamos botar tanto de grana num ou no outro hoje em dia eles não podem se encontrar para ter esse diálogo então imagina essas conversas uma hora né Ju de gravação uma hora e oito minutos você falou mas essa é a gravação do áudio lá da reunião que o Guilherme está citando é outra coisa o Guilherme está citando outras gravações com outras pessoas perfeito perfeito e se ele gravou né gente que é o que deu para saber imagina o resto que ele deve ter feito também a rapongagem nunca não se resume a uma única coisa ela é uma filosofia uma ideia então se ele mandou seguir alguém ótimo ponto monitorar levantar eles sabem como fazer isso esse inquérito da BIM é sobre isso sobre maneiras de espionar as pessoas então eu não inclusive há essa informação isso não veio à tona tá gente a gente está sabendo assim vai um pedacinho a mais da ponta do iceberg porque ela começou a vir em janeiro e a gente ainda não sabe o que foi arrecadado na casa de Carlos Bolsonaro o conteúdo do celular do Carlos Bolsonaro dos computadores o tal do computador tinha um computador que tinha um nome lá que a Polícia Federal na hora que abriu viu que falava alguma coisa sobre um computador central então o que encontrar no celular do Tércio eu quando eu publiquei a nota no início do mês sobre terem se encontrado no fim do mês de maio sobre terem encontrado as conexões entre os agentes da ABIN e o gabinete do ódio eu ouvi isso de um dos investigadores assim vem muito mais por aí a gente achou muita coisa então prepara aí pessoal que está acompanhando a gente aqui os próximos meses fortes emoções olha segura na cadeira aí porque a montanha russa vai bombar deixa eu só trazer aqui para a gente mostrar também o que o senador falou né Flávio Bolsonaro porque ele foi às redes resposta dele claro sempre nas redes sociais tá aí então ele fala assim simplesmente não existia nenhuma relação minha com a ABIN minha defesa atacava questões processuais portanto nenhuma utilidade que a ABIN pudesse ter a divulgação desse tipo de documento às vésperas das eleições apenas tem o objetivo de prejudicar a candidatura de delegado Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro é 8% né até porque ele está numa posição absolutamente incrível nessa candidatura né Flávio porque ele está tentando defender o Ramagem porque ele precisa se defender sim né não é outro o motivo agora tem um ponto tem um ponto isso esses 8% claro claro porque ele tem uma taxa de desconhecimento que é considerável pode crescer se acredita então não eu não descarto diga Amado tem um ponto aí interessante pessoal que é o seguinte essa reunião ela não a participação da ABIN ela começa ali né e aí tem uma coisa inexplicável que o Flávio Bolsonaro não consegue explicar o Alexandre Ramagem não consegue explicar e a defesa do Flávio Bolsonaro não consegue explicar a partir dali o Flávio Bolsonaro começou a receber relatórios com orientações do que as advogadas tinham que fazer para obter as tais provas que anulassem o caso Queiroz a Luciana Pires advogada do Flávio Bolsonaro disse em entrevista para mim em dezembro de 2020 que recebia que o Flávio Bolsonaro recebia isso do Alexandre Ramagem e disse isso numa entrevista gravada e eles nunca conseguiram explicar essa frase da advogada do Flávio o Alexandre Ramagem me processou e perdeu não processou a Luciana Pires que foi quem disse o Flávio Bolsonaro não explica da onde a advogada dela tirou essa informação e a advogada nunca mais voltou a falar no assunto mas não nega porque sabe que falou o que disse o fato é que nunca ninguém encarou isso a advogada do Flávio Bolsonaro disse que o Flávio Bolsonaro recebia orientação sobre como obter provas o que elas tinham que fazer para obter as provas para anular o caso Queiroz do chefe da BIM e eles todos fingem que isso não aconteceu e é uma coisa inexplicável na época o próprio Augusto Ares tentou ouvir a advogada e ela alegou sigilo profissional e não foi lá depois vou passar a palavra para a Ju porque eu sei que a Ju está aqui apertada é incrível gente a gente faz o programa com a Juliana ela está aqui falando com a gente ela está checando a informação está trazendo coisa nova está aqui avisando a gente que ela já tem compromisso a mulher não para é o tempo inteiro multimídia aqui mas Ju a gente quer te ouvir que eu sei que eu preciso te liberar quero dois aspectos e aí joga a bola para vocês continuarem aqui que vocês têm toda a capacidade cheia estão aqui com o Guilherme Amado também que vai me seguir aqui explicando que sabe muito dessa história também a gente está falando bastante sobre essa situação do áudio da reunião que o Guilherme revelou lá em 2020 que é uma das maneiras como a ABIN foi usada para tentar proteger a família Bolsonaro de maneira ilegal elas não estavam fazendo segurança elas estavam fazendo contra a inteligência de investigação é outra coisa mas os outros filhos do presidente da república também tiveram esse serviço à disposição deles o Jair Renan foi em determinado momento investigado por tráfico de influência porque ficava levando o bando de empresário lá no ministério para enfim facilitar acesso desses empresários ao governo e em determinado momento ele ganhou um carro e aí isso é público tá essa parte Alexandre Ramagem já falou publicamente ai que tinha que investigar isso porque envolvia o filho do presidente eu nunca soube que era serviço da agência brasileira de inteligência a responsabilidade de investigar detalhes de investigação de filho do presidente porém isso aconteceu e é admitido por eles é um aspecto o outro também é e aí isso veio à tona em janeiro uma assessora do Carlos Bolsonaro mandando mensagem ao Ramagem pedindo que o Ramagem desse um jeito ali de acessar inquéritos da Polícia Federal porque vamos lembrar aqui Ramagem é delegado da Polícia Federal ele estava cedido para a ABIN para ficar na chefia ou seja de alguma maneira ele transitava entre as duas instituições e como ex-chefe da ABIN daquela época porque a gente ainda está falando de um período do governo Bolsonaro isso é outubro de 2022 essa troca de mensagens entre o Ramagem e essa assessora do Carlos eles tinham uma preocupação com esse inquérito agora que está vindo à tona sobre que virou o inquérito do golpe de Estado mas é esse das milícias digitais que você estava falando antes eles tinham medo desse inquérito mas em outubro de 2022 ali perto da derrota das eleições outubro novembro eles estavam preocupados com outros também lembram do dia da eleição que a Polícia Rodoviária Federal foi usada para atrapalhar aquelas operações sem motivo no Nordeste então foi dado conta dessa investigação também eles estavam preocupados com isso também e aí eles começam a pedir ajuda ao Ramagem para acessar dados de alguns inquéritos e tem essas mensagens já estão na investigação então mais do que a situação envolvendo o Flávio ou seja ao longo de vários anos em diferentes momentos e de diferentes maneiras o Jair Bolsonaro tentou e cedeu aos filhos também esse acesso maneiras de usar a BIM como agência da família Bolsonaro não era mais agência brasileira não de inteligência era agência da família Bolsonaro para serviços agência Bolsonaro de informação como é que ele fala na reunião ele fala que a minha inteligência funciona a gente está entendendo qual era a inteligência dele ele usa esse termo efetivamente não é do QI com certeza e a última coisa que eu queria falar Vivi porque isso é importante também de ir embora dentro dos documentos ontem a gente começa a saber quem foram as pessoas que foram espionadas eu sei que vocês vão tratar disso no programa mas eu não quero deixar de passar aqui esse momento de me solidarizar com os meus colegas jornalistas que já foram citados dentro não vou citar os nomes aqui acho que existem alguns a gente ainda não sabe nem todos a quantidade das pessoas é maior mas é um grande absurdo é um espionar coordenar ataque a jornalistas isso vindo de servidores públicos é um ataque a própria democracia em si atacar o nosso trabalho como jornalista é um ataque a própria democracia em si o jornalismo constrói democracia o jornalismo bem feito e tudo que a gente está trazendo aqui essa semana a conclusão do inquérito das joias os dados dessa própria investigação em grande parte foram construídos com informações extremamente importantes feitas produzidas investigadas por grandes colegas jornalistas o André Borges e Adriana Fernandes no caso do inquérito da joias que é o que traz a tona a tentativa de recuperação do colar de diamantes o Guilherme com esses dados envolvendo essa reunião lá em 2020 a própria investigação em si que começa por dados de uma investigação feita pelo Globo publicada no início do ano passado então primeiro minha homenagem aos colegas por esse trabalho importante e também a solidariedade em torno disso é um grande absurdo a ideia de servidores públicos fazendo isso isso é um ataque à democracia também isso é um crime isso é um grande crime de ataque à democracia e o seu próprio trabalho também a gente também te agradece você também tem sido um fundamental nessa luta e você tem razão a liberdade de imprensa o funcionamento da imprensa é um dos principais pilares da própria democracia quando isso é atacado toda a nossa democracia é comprometida e a gente agradece a nossa audiência também nessa despedida da Juliana vamos dar uma olhada chamo o líder dá uma olhadinha gente eu não vou nem falar deixa o César ler aí vai pintar fala aí César aí ó viva agora a gente já tá ficando quase 30 mil pessoas vamos ver se a gente chega mais de 28 mil pessoas então parabéns pra equipe e obrigado comunidade também pelo carinho de vocês muito boa audiência super obrigada continue com a gente já já vou registrar os nomes e as mensagens aqui vamos liberar a Ju bom trabalho você que vai mergulhar nos documentos aí no final de semana não vou nem pedir spoiler tá segunda-feira a gente conversa obrigado querida tchau gente tchau tchau vamos seguir aqui posso voltar pro Amado vamos seguir vamos lá eu queria acrescentar ao que a Juliana falou a respeito do ataque a jornalistas o ataque a funcionários públicos também né porque você tem aí perseguição a auditores da Receita Federal você tem perseguição a agentes do Ibama né inclusive o diretor do Ibama que trabalhava aqui lá em Brasília eles começaram a investigar o caso que envolveu o assessor do Salles e começaram a ser alvos da investigação dessa Abim do Ramagem também então tem muita gente nessa história agora eu não sei se já dá pra gente imaginar Guilherme eu falei da candidatura do Ramagem mas eu acho que além disso né o Rio de Janeiro é o coração do bolsonarismo né ali nasceu e cresceu o bolsonarismo você acha que de alguma maneira não sei se já deu pra gente pensar nisso né mas se essa investigação pode ser um assim provocar um problema nesse coração do bolsonarismo pode dividir pode provocar agora sim rachas e não rachadinhas né bons rachas nesse grupo político Elô eu acho que esse fantasma de quem o Ramagem gravou é pela lógica né tudo a gente nesse ao analisar o bolsonarismo a gente tem que fazer essa ressalva pela lógica e aí vamos ver como é que vai ser no bolsonarismo que nem necessariamente segue a lógica pela lógica deveria sim levar no mínimo ao isolamento do Ramagem porque se o cara grava o presidente da república escondido é claro que ele ele se permite se acha que tem que gravar qualquer potencial aliado um vereador alguém que vai apoiar a chapa dele então eu acho que sim mas eu acho que essa investigação da BIM Paralela ela pro eleitorado do do Bolsonaro eu acho que ela não faz nem cosquinha ela não eu não vejo o mesmo potencial destrutivo pra imagem do Bolsonaro que eu vejo por exemplo no caso das joias porque essas pessoas elas acham que tem que ser assim mesmo várias delas acham que tem mesmo que tem que investigar que tem que espionar que isso é da regra do jogo o bolsonarista mais fanatizado ele não está horrorizado com essas revelações ele se acredita que elas são verdadeiras acha que faz parte do jogo e o Bolsonaro tinha mesmo que investigar o que o Renan Calheiros o Randolfo Rodrigues e esses jornalistas comunistas estavam fazendo a cabeça dessas pessoas funciona assim eu não vejo essa com potencial de tirar votos dele agora no meio político deveria concordo com você deveria sem levar rachas e o Lira olha só pera calma segura segura porque o negócio aqui está frenético o que você falou agora há pouco da audiência que a gente você não falou dá uma olhada bateu vai vai olha aí 30 mil pessoas deixa eu registrar aqui alguns nomes então porque eu prometi então super obrigada aqui ao João Patrocínio da Silva sua participação especial hoje a Maria Vilma Marçal bom dia eu amando esse programa o Láctea falando time de jornalistas de primeira parabéns tem gente falando da sua risada Heloísa tem gente eu achei aqui mano a Helô é muito boa sou muito fã Antônio Henrique Brás mas tem um aqui falando da sua risada que já já eu vou trazer pra cá é uma delícia não é gente quem gosta da risada da Helô palminha 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 agora no chat daqui a pouquinho eu vou registrar deixa eu só aproveitar pra gente trazer que a gente prometeu também a gente já fala em cima disso os nomes das pessoas que foram monitoradas por essa ABIN paralela porque a gente tem aí gente dos três poderes né então vamos lá a gente tem espionagem legal feita pela ABIN dos ministros do STF essa ABIN de Bolsonaro né Alexandre de Moraes Dias Toffoli Luiz Roberto Barroso e o Luiz Fux seguindo temos mais aí a gente tem do Poder Legislativo os deputados federais o Arthur Lira que a Helô ia falar segura o Rodrigo Maia a gente tem o Kim Kataguiri e o Jean Willis também vamos para os senadores agora Alessandro Vieira Omar Aziz Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues eu até tenho aqui alguns prints dos comentários de senadores mas antes deixa eu só jogar a bola que você estava falando do Lira agora é a hora é então eu só queria ressaltar aqui os senadores Renan, Omar e Randolfo foram super ativos na CPI da Covid era por isso que eles estavam sendo investigados agora eu esqueci aí tinha o João Dória também teve o Dória também agora eu queria saber se o Amado tem algum palpite a respeito do Lira dessa investigação do Lira e possíveis consequências eu encontrei com a Samia Bonfim no aeroporto aqui de São Paulo ontem à noite ela falou vamos ver o que vai acontecer agora será que as pessoas vão se mexer será que vai ter consequência como é que fica o Lira então eu jogo pra você essa pergunta Amado não sei se é muito cedo mas se já dá pra conjecturar alguma coisa não, eu acho que é claro é a paranoia deles eles não confiam nem na própria sombra se tivesse como espionar a sombra do Bolsonaro seria um dos espionados pra saber onde é que ela estava eles funcionam assim então mesmo um aliado como o Arthur Lira eles queriam saber informações do Arthur Lira e o que ele estava fazendo vamos lembrar que a gente está falando de uma família em que irmão desconfia de irmão né ele se quando o Flávio Bolsonaro se candidatou a prefeito do Rio de Janeiro em 2016 o Carlos Bolsonaro segurou a senha da rede social do irmão pro irmão atualizar na candidatura a prefeito não atualizar as redes é esse nível de gente então assim se um irmão passa a perna no outro irmão eles vão confiar na Arthur Lira não vão entendeu não vão é é é plausível é compreensível que eles até aliados eles investigassem e deve ter mais aliado é porque esse esses nomes que a gente está vendo esses nomes são um percentual mínimo que aliás é isso é uma explicação que a Polícia Federal é deve à sociedade é por que a Polícia Federal está pensando alguns nomes para revelar é assim ou revela o nome de todo mundo que foi né dos acho que falam em 300 alvos né ou revela o nome de todo mundo não revela o nome de ninguém porque claramente está discricionário não tem não tem ou se tem algum critério a gente não sabe qual é mas era importante saber o nome de todo mundo de todos os políticos de todos os os funcionários públicos de todos os oposicionistas de todos os jornalistas porque se são 300 como se fala não é só esses esses 15 aí que vieram à tona até agora a única coisa que eu poderia supor e aí aceitaria como critério é que esses que já foram revelados como alvos a investigação a respeito do quanto eles foram alvos do quanto eles foram investigados e todo o material em torno dessas pessoas já foi levantado e os outros ainda estão sendo seria o único critério aceitável né sim o que me chama a atenção que eu gostaria de destacar também é a argumentação do Flávio Bolsonaro se a produção puder resgatar brevemente pra gente colocar aqui porque honestamente é um nível veja simplesmente não existia nenhuma relação minha com a Abin minha defesa atacava questões processuais portanto nenhuma utilidade que a Abin pudesse ter a divulgação desse tipo de documento às vésperas das eleições apenas tem o objetivo de prejudicar a candidatura do Ramagem é basicamente isso que ele diz veja isso aqui é de um nível de debilidade argumentativa que caracteriza que a meu ver pelo menos o bolsonarismo está absolutamente em pânico e perdido nessa ocasião o Flávio tenta fazer um malabarismo semântico retórico e não diz absolutamente nada porque são questões processuais o que o que isso significa basicamente a essa altura todas as questões são processuais é exatamente disso que você está sendo acusado de ter uma relação com a Abin de aparelhar a agência de inteligência do Brasil para resolver tais questões processuais então ele não tem nenhuma propriedade na forma como ele se articula e o nível de debilidade da resposta que ele apresenta a meu ver denota o nível do desespero no qual o próprio bolsonarismo se encontra o que eu acho que vale a pena tocar com você aqui Gui novamente eu acho que é um ponto muito pertinente da Elô é o seguinte você acha que nessa ocasião por exemplo o Arthur Lira pode se sentir abalado isso pode abalar a relação do Lira com o bolsonarismo porque ele de fato agora sabe que ele foi monitorado que ele foi gravado você acha que ele já sabia disso anteriormente ou isso não tem potencial de fato para estremecer a relação e a confiança do Lira no próprio bolsonarismo como é que você avalia isso com base no que a gente agora sabe eu acho que o Lira está numa tremenda sinuca de bico Calejão porque veja bem se ele eu não acho que interesse ao Lira romper com o Bolsonaro sobre nenhum aspecto e aí partindo desse princípio se ele se diz agora indignado com a espionagem de que ele foi alvo ele vai estar dizendo que primeiro houve uma espionagem que é uma coisa que o bolsonarismo tenta negar segundo que foi algo grave porque o discurso do bolsonarismo é não é uma ferramenta inofensiva não é uma espionagem então ele também vai estar indo contra o discurso bolsonarista e ele vai estar criando uma zona de atrito com o principal no fundo principal aliado dele até hoje que segue sendo Jair Bolsonaro então o Lira deve estar numa situação assim a decisão que ele tomou é fugir de jornalista nos próximos dias até o recesso parlamentar o Lira vai fazer de tudo para não ser pego por jornalista nenhum ali no na câmara no salão verde da câmara porque eu imagino que a primeira pergunta que algum jornalista que o encontre vai fazer é essa é sobre isso é o que todo mundo quer saber como ele vai reagir porque de todas as autoridades que foram cujos nomes foram revelados até agora a gente sabe que a principal a de mais poder é o Arthur Lira de todas essas é o Arthur Lira é não é à toa que ele não se pronunciou ao contrário do Renan ao contrário do Humberto Costa eu falei ontem com o assessor dele ao contrário até o Pacheco se pronunciou ontem soltou uma nota à imprensa e o Lira ó boquinha de siria eu perguntei eu perguntei eu mandei uma mensagem de texto para ele perguntando ele costuma responder com certa agilidade nada até agora mais de 12 horas e não respondeu muito bem Guilherme só lembrando mais uma vez então que em 2020 você quem trouxe o áudio pela primeira vez então foi muito por conta a informação da reunião a informação da reunião perdão o áudio a gente não sabe mas a informação da reunião só a gente trazer daqui mais uma vez porque a gente falava o quanto é importante esse trabalho da imprensa e você trouxe isso à tona mas eu já vou perguntar porque aqui a gente não faz isso com o time vou começar a fazer tá Elô mas com ele assim no finalzinho eu dou um beijo falando demais parabéns você que trouxe mas quero saber o que mais vem por aí o que você vai trabalhar esses dias ela faz assim o bullying dela comigo é assim olha muito bem o que você fez mas a notícia que você deu já tá embrulhando o peixe de ontem então a gente quer saber o que você vai trazer pra feira de amanhã é assim que ela me traz isso é o preço que você paga pelo bom trabalho que você faz você vai viver sempre vítima do seu sucesso amada é isso aí é isso aí é isso aí é isso né Vivi a minha vida é essa passar o fim de semana insone em busca de notícia mas é sério a gente falava aqui com a Ju agora há pouco que tem muita coisa ainda por vir então que essas próximas semanas são determinantes em tudo que a gente tá falando também agora da BIN que é outra bomba tem o inquérito das joias também deve sair também o resultado do inquérito do golpe de estado ainda esse mês de julho é a promessa também então enfim tem muito trabalho pela frente né Gui muita coisa muita coisa tem e a Juliana falou um aspecto importante tem muita coisa que foi apreendida que a gente ainda não tem notícia né gente vamos lembrar o seguinte eram quatro celulares do Frederico Assef quatro celulares dele imagina só aí o que que não tem a PF conseguiu abrir os quatro e o Mauro Cid que tinha dois e apagava a mensagem num mas antes mandava pro outro mandava pra nuve eu era que toda vez agora que fala do Assef eu fico pensando naquela imagem dele se escondendo atrás do poste lá em Nova York pro não pra série pro filme que a Elô pediu você não acha que dá um filme de ação maravilhoso terminando com a cena do julgamento no tribunal as testemunhas e tudo aí vem entra o juiz e o júri chegou a conclusão chegou aí pega o papel culpado vou adiantar aqui uma nota que eu vou dar no fim de semana divertida viu como a gente consegue não mas é engraçado uma pessoa me contou ontem que tava num voo e aí ele tava conversando com uma pessoa aos berros eu fui delatado por ele esse Cid me delatou ele me delatou repetindo assim orgulhoso e as pessoas no voo todas olhando pra esse cara assim de quem é esse sujeito aí tinha uma senhorinha assim embaixo dele ele falando aí a senhorinha com licença levantou assim foi pra aeromãs e pediu pra mudar de lugar desagradável pelo amor de Deus se delatado que personagem ora ora que fofoquinha deliciosa na próxima vez que eu vier aqui no estúdio a gente vai começar a discutir quem seriam os atores para cada um desses papéis podem ir pensando manda no chat manda no chat quem seriam vamos escolher três vai o Asif precisa né o Bolsonaro mais um só pra gente o Ramagem o Ramagem vai três atores manda aí no chat pra gente mas tá bom vamos lá acho que tem que ficar no negócio das joias né então vamos fazer o seguinte vamos mudar vai o Asif Bolsonaro e Mauro Cid pode ser manda pra gente então quais são os atores que vocês acham aí que poderiam interpretar muito bem esses três personagens daqui a pouquinho a gente registrar aqui o Xandão vai pronto o Xandão quatro maravilha vamos lá então obrigada Gui valeu pessoal um abraço pra vocês tchau valeu muito bom enquanto a galera vai registrando vamos conversar aqui pra gente colocar no telão também sobre a repercussão né da BIM Paralela principalmente dos senadores a gente tem aqui algumas manifestações vamos começar com o senador Alessandro Vieira então o que ele disse ontem foi a operação de hoje falando da operação de ontem né da Polícia Federal mostra que fui vítima de espionagem criminosa e ataques online praticados por bandidos alojados no poder do governo passado isso é típico de governos ditatoriais o Brasil segue cheio de problemas mas ao menos do risco mas ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos tem mais um vamos colocar o do Randolph também pra vocês comentarem depois hoje a Polícia Federal confirmou o que sempre dissemos o governo anterior não era apenas saudosista da ditadura do discurso empregava métodos típicos de regimes autoritários na prática perseguição política planejamento de golpe de Estado arapongagem contra opositores desinformação em massa mais uma vez é importante lembrar a vitória de Lula foi a maior salvaguarda da democracia em nosso país em décadas daqui a pouco eu chamo do Renan mas eu acho que já tem dois que vocês podem a gente pode conversar por aqui eu acho que esses dois aspectos são fundamentais o quão próximo a gente passou não só de perder a nossa democracia como ver de volta no Brasil ações como a gente viu na época da ditadura militar porque o Bolsonaro era acima de tudo um fã da ditadura militar com todos os seus métodos violentos não era apenas do controle do país era do emprego da violência ele falou que morreu muito pouca gente tinha que matar muito mais ele era fã da tortura era não ele é fã da tortura então a gente passou muito perto de algo muito complicado e o segundo ponto que eu destacaria que acho que o Randolfo Rodrigues tem toda a razão o senador ao dizer que a gente tem muita sorte de ter uma figura como o presidente Lula que é incorpora no seu próprio na sua própria biografia a história do Brasil a história mais fundamental do Brasil tendo vindo de onde veio e chegar onde chegou então agora a gente precisa construir para frente muito mais a gente precisa construir outras lideranças capazes de defender a nossa democracia e levar adiante o projeto democrático no Brasil precisamos de muitas lideranças precisamos de outras pessoas que possam substituir o Lula em breve eu concordo integralmente com o Randolfo e discordo sensivelmente do Alessandro Vieira se a gente puder colocar o primeiro tweet produção isso esse aí quando ele diz que o Brasil concordo com a primeira parte e discordo que o Brasil ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos não acho que é o caso Alessandro a gente de fato está enfrentando uma situação complicadíssima principalmente caso o Trump volte a presidência dos Estados Unidos então o bolsonarismo segue vivo segue com muita força e não é um processo superado então aqui eu discordo com todo respeito ao Alessandro Vieira mas de fato não é um problema que a gente tenha superado e veja a gente também tem que entender o que está acontecendo aqui num contexto histórico mais amplo toda vez que o Brasil organizou um projeto minimamente digno de emancipação popular e de crescimento independentemente do que fizessem os Estados Unidos algo dessa natureza aconteceu isso acontece com o Getúlio que se mata por conta do que aconteceu na questão dos processos de corrupção enfim as acusações que contra ele pesavam e tal ele se mata em 11 de novembro de 1955 o Lotte general Henrique Lotte organiza um processo de resistência porque eles já queriam dar o golpe o golpe vem em 1964 porque o Jango já estava organizando as reformas de base e na época o Jango tinha mais de 70% de aprovação popular aí vem um golpe depois de o primeiro governo Lula segundo governo Lula e dos dois governos Dilma é verdade que houve uma série de equívocos no Dilma 2 principalmente na seara da macroeconomia tinha uma série de questões ali que a gente tem que olhar de uma forma mais cuidadosa mas o Brasil vinha crescendo dezenas de milhões de pessoas saindo da linha da pobreza e um projeto de soberania nacional sendo organizada na linha do que por exemplo era a política externa independente como Santiago agudantas na década de 60 aí o que acontece Vivi não por acaso organiza-se o que era a operação Pontes vira a Lava Jato a Lava Jato arrebenta com a economia e com a soberania nacional principalmente considerando a indústria indústria naval e a indústria da construção civil e na esteira da Lava Jato acende o próprio bolsonarismo que implementa em ampla medida não foi só uma tentativa um regime de exceção com esse caráter policial uma mistura de gestapo com comando maluco como diz o meu o meu querido Marco Bez o amigo Marco Bez então isso não é um movimento isolado que surge pela primeira vez no Brasil toda vez que o Brasil organiza um projeto de emancipação popular e de independência dos Estados Unidos acontece esse tipo de coisa que a gente tem no bolsonarismo para aproveitar radical não são nem projetos radicais e quando você falou dessa que a gente não está perto nem perto de ter se livrado disso e trouxe o Trump eu achei fundamental porque é isso mesmo a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um jogo geopolítico a Dilma o que ela queria fazer com o pré-sal usar o pré-sal para financiar a saúde e educação e as petroleiras do mundo inteiro não querem elas querem se apossar desses bens então isso tudo está em jogo e se Donald Trump ganhar e mesmo que não ganhe seja qual for o governo dos Estados Unidos a gente tem que ficar alerta porque eles continuam tendo interesses de Estado não são do governo A, B ou C então os interesses que eles têm aqui no Brasil e que solapam os nossos avanços qualquer possibilidade que a gente tem de crescer numa área qualquer da economia se tornar mais independente eles tentam solapar então a gente tem que ficar muito de olho e fazer muito bem o jogo entre China Estados Unidos fortalecer BRICS fortalecer Mercosul coisa que esse governo entende muito bem Perfeito Deixa eu só trazer até vou pedir para você ler então você acha que tem a ver com o que você comentava agora olha aí o print do Renan o que ele fala exatamente o que você falou Ele diz isso É isso aí É isso aí não é à toa que esse termo é utilizado porque é uma polícia política eles de fato fizeram isso no Brasil e não for é verdade o que a Elô coloca com muita propriedade faz todo sentido os democratas nos Estados Unidos eles não são minimamente mais bonzinhos que os republicanos entender essa questão de uma forma tão maniqueísta a meu ver caracteriza um erro agora também é verdade Elô que se em vez do Biden a gente tivesse o Trump no nosso 8 de janeiro do ano passado aí a coisa poderia ter sido bem diferente e a gente poderia estar inserido efetivamente numa ditadura consolidada num regime de exceção Não tenho a menor dúvida e se a gente puder jogar de novo aqui o print do Renan Calheiros porque tem uma duas palavras que ele usa ali que acho que a gente tem que prestar bastante atenção pântano repugnante e sem fim por que que eu destaco isso? Porque o Renan fez participou da mesa no Senado que confirmou os novos nomes da Abin e ele tem muitas na audiência me pareceu me ficou muito claro que ele tem muitas ressalvas alguns nomes que estão ali até hoje até hoje até hoje então ele é algo que surgiu na audiência pública e que surgiu como um alerta ao governo não são essas pessoas vocês deviam estar prestando atenção então eu acho que não sei se foi proposital se escapou porque está sempre uma preocupação na cabeça do senador mas esse sem fim aí para mim é muito significativo eu queria trazer mais uma mais um ponto aqui para a gente discutir até a nossa audiência também está bastante interessada nisso que é a questão do gabinete do ódio a gente já sabe em outras investigações da Polícia Federal que apontou o Carluxo como chefe desse gabinete do ódio disse que ele mesmo ditava os textos que eram divulgados nas redes sociais ele mesmo fazia ali o Twitter do pai depois brigaram e tudo mais mas a gente sabe também que tinha uma estrutura infiltrada dentro dessa abin paralela produzindo fake news entre outras coisas inclusive fake news com perfis falsos perfis notórios que a gente que a gente conhece que a Polícia Federal confirmou inclusive com notícias que eram que eram sabidamente falsas eles sabiam disso mas propositalmente colocavam essas notícias então eu queria falar um pouco sobre isso também olha Vivi eu separei uma fala que eu vi no relatório que diz assim em algum momento essa turma conseguiu mais um perfil para divulgar os seus relatórios e a sua desinformação então ele fala assim um deles que a gente não sabe se é o um ou dois mais um canal aberto para a gente aí o outro responde já temos por onde escoar o esgoto então esse sim é o esgoto não são aqueles dutos que o Jornal Nacional colocava no ar para falar do governo Lula e para falar das coisas que o Dallagnol tinha convicção mas não tinha prova alguma quero o duto de esgoto do Jornal Nacional para falar da Abin e do Ramage a partir de agora quando vai entrar queria ver um duto de esgoto com ele com a cara dele saindo assim ia ser bonito demais se eles não fizerem a gente faz a gente faz e coloca aqui porque acho que não vão fazer mas me chama muita atenção esse ponto que você trouxe porque eles admitem olha isso César que é o esgoto eles falam isso admitindo eles sabem e o inquérito diz eles estruturaram redes de ataque na internet oficializadas com dinheiro público porque eram financiados eram canais financiados com dinheiro público eu, você, você estávamos pagando para eles desinformarem a população brasileira usando instrumentos do Estado brasileiro inclusive instrumentos como a Juliana bem lembrou aqui que eles não tinham nem o direito de usar o sistema First Mile o programa First Mile ilegalmente ainda por cima e gastando o nosso dinheiro para usar esse sistema ilegal também perfeito ao encontro disso que a Elô está colocando imagine o que que não aconteceria se fosse um governo do Partido dos Trabalhadores que estivesse adotando expedientes análogos você já imaginou você já imaginou como é que seria a reação da mídia corporativa o que o Estadão estaria dizendo nesse momento que assim o país está na mão de terroristas que eles vão que eles estão perseguindo opositores políticos e eles vão aparelhar por exemplo o MST para tomar o seu apartamento na orla de Copacabana e esse tipo de coisa o gabinete do ódio que é isso que Vivian fez a provocação é o braço mais direto é o braço imediato que dava vazão para esse esgoto como eles mesmo sabiam o que estavam fazendo então a gente tem o bolsonarismo utilizando o Estado brasileiro de forma totalmente aparelhada no sentido de fazer a manutenção do seu projeto de poder e fazendo isso através da disseminação do ódio fazendo isso através da disseminação da desinformação de forma deliberada porque essa conversa que Elô acabou de salientar para a gente se deu no âmbito privado essas pessoas não sabiam que isso viria a público alguns anos depois então eles se referem a própria atuação como esgoto eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e fazem de forma inequívoca então não dá para alegar que não mas era uma relativa ali ingenuidade essas pessoas acreditavam que eles estavam servindo um propósito mais nobre Elô eles sabiam muito bem que eles estavam trabalhando com esgoto com churume e que isso tinha potencial para machucar para afetar a vida de outras pessoas muitas vezes de forma irremediável né Elô exatamente e o relatório tem uma coisa que eu adoro no relatório que toda hora eu encontro essa palavra o crime se referindo a família Bolsonaro a essa abim do Bolsonaro que é organização criminosa é isso que eles são eles compuseram uma organização criminosa né para usar o dinheiro público produzir desinformação e disseminar essa desinformação e também não é teu não é tá no relatório só para deixar claro isso aqui ó a apropriação toda a página aqui agora a apropriação indevida da abim não teria sido suficiente para a organização criminosa posto que a polícia federal era alça visada pela organização criminosa para aumentar sua capacidade ofensiva é incrível assim agora a PF já é comunista para o próprio bolsonarismo eles investigaram a gente da polícia federal eles investigaram auditores da receita federal eles investigaram a gente do ibama nossa essa é uma lição muito forte Vivian que fica porque não é à toa que se chama regime de exceção e quando você estabelece um regime de exceção não tem limite uma hora você é aliado mas se você não fizer exatamente o que eu quero com cada pequena vírgula colocada da forma que eu quero você vira opositor e imediatamente você passa a ser alvo dos métodos que então você até então defendia é por isso que se chama regime de exceção isso aconteceu na base de fundamentalmente todos os regimes totalitários que se constituíram até hoje e todos os impérios que existiram na história da humanidade do império acádio ao império estadunidense que ainda já está em derrocada mas ainda está em prática todos os impérios funcionam de acordo com métodos similares e uma vez que você estabelece um processo de exceção você existe uma chance enorme Vivian de que você se torne vítima dos métodos que você até então defendia olha só gente eu quero chamar também aqui o que disse o Pacheco vamos ver o que disse o presidente do Senado também até porque a gente viu ali quais foram os senadores que estavam sendo monitorados ilegalmente na BIM e o Pacheco se manifestou então ele falou o seguinte contaminar a agência brasileira de inteligência com ações político-partidárias e se utilizar do aparato estatal para espionar e perseguir parlamentares legitimamente eleitos é ato criminoso que fragiliza não somente a instituição mas a democracia e a soberania do país você comentava agora isso é crime não é Elô? não há menor dúvida não há menor dúvida e não foram só os agentes políticos eleitos são os funcionários públicos que zelam os caras do Ibama eles foram espionados porque eles estavam cumprindo o dever deles porque estavam investigando ações ilícitas de derrubada de madeira ilegal de mineração ilegal tem uma pessoa no relatório que conseguiu uma reunião na presidência da república porque queria tratar da sua mineração ilegal em terra indígena e foi lá e escreveu um projeto de lei para o governo Bolsonaro tentar passar no congresso para legalizar a ação ilegal dele era imagina você ter acesso a um cara que faz mineração ilegal em terra indígena entrar no palácio do Planalto para propor lei gente deixa eu chamar uma coisa que eu queria muito ouvir vocês discutirem também daqui a pouco o motorinho entra aqui para a gente conversar mas é o seguinte depois de tudo isso e com mais agora essa declaração do Pacheco qual que é a possibilidade na análise de vocês de passar pelo congresso uma possível anistia Bolsonaro depois de tudo isso vai aumentando o custo político né Elô eu acho que essa possibilidade ainda existe porque de fato os interesses ali conversam os interesses do congresso nacional hoje que é o congresso nacional talvez mais reacionário que a gente teve na história pode sempre piorar a gente sabe que pode piorar mas até aqui talvez esse seja o congresso nacional mais reacionário mais retrógrado que a gente tem na história da atividade política nacional conversa diretamente esses interesses conversam diretamente com o próprio bolsonarismo então não é à toa que essa possibilidade de anistia vai estar sempre em voga pelo menos por enquanto agora quanto mais escândalos apareçam quanto mais o Bolsonaro seja implicado nesse tipo de coisa que traz materialidade densa Vivi não é uma delação de alguém que quer se livrar ou que está querendo atacar o Jair Bolsonaro tem print tem vídeo tem delação enfim o conjunto probatório é absolutamente denso quanto mais disso eventualmente apareça maior é o custo político para todos os envolvidos que querem costurar uma possível anistia para o Jair Bolsonaro olha ontem eu ouvi um deputado falar para mim o seguinte a sensação que a gente tem aqui dentro do congresso é que realmente o cerco está se fechando de fato está se fechando eu assim talvez eu seja apesar da idade relativamente avançada talvez eu ainda seja muito ingênua ou otimista demais é o meu lado capricorniano que olha para o lado brilhante das coisas eu acho cada dia mais difícil essa anistia sair porque cada dia mais essa turma é um câncer que ninguém quer chegar perto porque você vai ter contra eles uma porção de gente da polícia federal que esses deputados e senadores não vão querer enfrentar você vai ter todo o supremo tribunal federal que agora deve estar tiririca para não dizer outra coisa porque a gente está falando com muita gente aqui no ar mas tapé da vida de se ver não só investigado como ter a sua sede depredada de ter ameaçado de morte dizendo que só com um tiro na cabeça então você tem o supremo você tem a polícia federal você tem funcionários públicos de diversos setores não é você tem os jornalistas e você tem os próprios políticos alvos dessa investigação então eu acho que vai se tornando cada vez mais complicado qualquer pessoa levantar a voz para defender abertamente um processo de anestesia teria que ser muito debaixo dos panos muito no tapetão isso vai ser impossível de fazer dentro do congresso exatamente o custo fica muito alto Vivi eu acho que talvez seja isso que a Sam estava querendo me dizer quando rapidamente falou comigo no aeroporto ontem vamos ver como é que vai ser a movimentação agora se as pessoas vão acordar o que que Lira vai fazer tendo sido alvo dessa investigação né então eu acho que a anistia vai se tornando uma proposta inviável inviável perfeita a sua análise porque a tampa do esgoto foi aberta né e quem se misturar vai fazer parte desse esgoto o custo vai aumentando vai jorrar muito mais como disse a Ju hoje aqui isso é só um pedacinho o Amado também destacou são poucos os alvos que foram revelados porque tem centenas além dos que foram revelados agora é isso aí e tem mais vamos trazer o Motorim jornalista do Intercept Brasil vamos lá para a gente conversar com ele porque tem mais detalhes aqui para a gente abordar bom dia bem-vindo Motorim bom dia Vivi bom dia Elô bom dia César sempre bom estar aqui com vocês bom dia querido vamos lá meu querido nessa conversa que a gente já mostrou aqui no E-Série no comecinho do programa entre o Marcelo Bormeve é tão difícil que a gente sabe se é Bormeve a Ju falou que é Bormeve vamos lá mas ele que é é apontado como o principal entre esses cinco presos ontem né que faziam parte aí dessa BIM de Bolsonaro ele e um subordinado o braço direito dele o militar do exército Giancarlo Rodrigues a gente já mostrou a conversa deles né falando do tiro na cabeça do Xandão mas ficou evidente também segundo a Polícia Federal que os investigados sabiam do decreto golpista de Bolsonaro né aquele decreto para melar as eleições vocês lembram disso então eles demonstravam nessas conversas que apontam os relatórios expectativa pela assinatura do que eles chamaram de eu peço licença para vocês porque aqui eu vou ter que ser literal no que foi dito abre aspas expectativa pela assinatura do que chamaram de porra do decreto é e diziam que estava fó essa espera por uma ação do presidente imbroxável referência ao então presidente a gente tem na tela eu vou pedir para jogar para a gente ouvir depois o motorinho esse diálogo aqui que eu acabei de mencionar mas eu vou pedir para o César me representar para eu não ter que repetir por favor César eu posso ler o palavrão pode bom vamos lá então aqui se precisar eu leio também com todo o prazer eu não adoro é já começa dizendo porra nenhuma por aí alguma novidade é alguma novidade porra nenhuma até agora o nosso PR imbroxável já assinou a porra do decreto aqui eu sinto que também tem uma questão ali quase que provocativa como dizendo ele é imbroxável não é já assinou o decreto ou não assinou nada tá aí o termo é agressivo ok tá foda essa espera se é que vai ter alguma coisa tem dia que eu acredito que terá tem dia que não é isso que diz o diálogo entre ambos motorinha sua análise meu querido por favor Vivi eu acho que essa é uma excelente oportunidade olhar pra esse diálogo é uma excelente oportunidade da gente sim considerar que o Marcelo Bornevé era o braço direito do Ramagem mas da gente tentar entender quem é esse militar do exército Giancarlo Gomes Rodrigues que foi alvo da busca e apreensão da polícia federal o Giancarlo porque isso explica muito do escândalo de espionagem do atual estágio do serviço de inteligência no Brasil o Giancarlo Rodrigues de 2015 a 2016 ele serviu no estado maior do exército a época comandado pelo general Sérgio Echegoen e ele vai pra presidência da república não em 2019 quando o Bolsonaro é eleito mas em 2017 quando Sérgio Echegoen assume o GSI de Michel Temer vamos lembrar que o GSI foi elevado ao status de ministério logo depois do golpe contra Dilma Rousseff antes a ABIN não era ligada ao GSI mas a casa militar que não tinha esse status de ministério e o Giancarlo vai pra lá na gestão Echegoen e o que a gente defende no Intercept que esse escândalo de espionagem no governo Bolsonaro ele não nasce no vácuo ele não nasce do nada ele é uma construção que vem desde 2016 talvez até de um pouco antes por quê? a gente entende que tem uma série de regramentos de normas infralegais que foram alterados no Brasil de 2015 até 2019 2020 que permitiram essa situação do monitoramento ilegal a partir de softwares como o First Smile primeira coisa em 2015 o Congresso Nacional faz uma alteração na lei de organizações criminosas que admite a compra de equipamentos de espionagem sem licitação depois já no apagar das luzes do governo Temer na transição Temer-Bolsonaro que é um período muito sensível para a gente entender o governo Bolsonaro tem várias coisas vários regramentos que foram alterados nessa transição que são muito importantes para a gente entender mas o que acontece nessa transição é aprovada por meio de um decreto de novo uma norma infralegal não é uma lei mas que tem impacto imediato a Política Nacional de Segurança da Informação que também dá ainda mais margem para compra sem licitação e sem transparência nem ao menos de saber quem são as empresas de equipamentos de inteligência e em 2019 2021 o ex-presidente Jair Bolsonaro assina junto com seu ministro de GSI Augusto Heleno mais uma norma que inclui textualmente equipamentos de inteligência entre os produtos que o Executivo Federal pode comprar sem licitação então o First Mile e toda essa estrutura de espionagem ela vem sendo construída desde o governo Temer um dos principais protagonistas desse diálogo ele foi levado à presidência da República pelo governo Temer mas não só a gente não pode colocar só no lombo do Temer porque a gente está falando de militares vamos lembrar que antes disso a Abin era ligada à Casa Militar e hoje é ligada e no governo Bolsonaro foi ligada ao GSI o chefe da Abin era sim o Ramagem mas quem o comandava era o general Augusto Heleno então o que a gente entende que não é uma Abin paralela e não é só uma Abin de Bolsonaro é uma Abin que vem desde o golpe contra a Dilma se fortalecendo nessa prática de espionagem abrindo espaço legal e infralegal para que isso fosse ocorrendo e a Juliana fez uma eu estava assistindo a Juliana fez uma ponderação muito interessante nossa que tragédia é o serviço de inteligência brasileiro os outros países devem estar rindo do Brasil e sim eles estão rindo do Brasil eu vou convidar a audiência do ICL para depois que acabar o programa ler uma matéria da BBC Brasil feita em parceria com a BBC de Londres publicada já há mais de ano antes do escândalo de espionagem ser deflagrado que explica como o Brasil virou o berçário de espiões estrangeiros só nos últimos anos tiveram pelo menos três espiões russos um deles o caso mais conhecido do Sergei Tcherkasov que foi preso e está preso aqui no Brasil e outros dois casos em que o Brasil facilitou por uma corrupção nos cartórios uma série de elementos mas também porque a agência brasileira de inteligência foi incapaz de solucionar esse caso de resolver esses casos que os serviços de inteligência do mundo inteiro já consideram há mais de dois anos a nossa BIM patética e é justamente por causa disso porque há quase seis anos tem se investido nessa lógica da arapongagem construindo regramentos para isso e dilacerando qualquer tipo de credibilidade da BIM última coisa que eu queria colocar a BIM é um entulho da ditadura militar apesar de ser criada em 1999 num governo civil ela foi alocada na casa militar ela foi alvo de intenso lobby na redemocratização para que continuasse a acontecer e quando criado 80% dos seus servidores eram do antigo SNI então não dá para dissociar o escândalo de espionagem dos militares e do golpe contra Dilma Rousseff para a minha próxima pergunta tem salvação quer dizer tem salvação essa BIM ela deve existir cadê o general Helena por que ele não foi preso por que ele não foi investigado agora nessa operação ele não era o chefe de todo mundo como é que ele não aparece também veja por que que eu falei do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e falei do SNI e agora o Motorim lembra que eu disse isso no começo do programa e a tua fala é brilhante e o Motorim e por que que é isso é importante colocar em perspectiva isso não começa no governo Temer o governo Temer reativa ou talvez dá mais vigor para essas estruturas que estavam talvez latentes ali mas que sempre e que o tio dele o avô dele o pai dele participaram de inúmeros golpes o tio por exemplo e o pai do Echegon acho que é Léo e Ciro se eu não me engano eu não vou lembrar de cabeça exatamente assim participaram do golpe 64 o Heleno era do antigo grupo do Silvio Frota que era um grupo mais exacerbado ali que queria dar golpe mesmo em cima da ditadura se eu não me engano durante Geisel esse tipo de coisa então é importante a gente colocar isso numa perspectiva histórica e a fala do Motorim é brilhante nesse sentido porque senão a gente acha que isso é um processo que começou há oito anos que começou há sete anos e não é o caso existe um jogo geopolítico global que todas as vezes que o Brasil organiza um processo minimamente decente de emancipação popular coisas dessa natureza acontecem isso não é um processo isolado não isso está na estrutura do Estado brasileiro que é o que o Motorim está trazendo são estruturas da ditadura militar que não foram desmontadas até hoje então Motorim eu queria saber como que você vê isso daqui pra frente tem saída a única saída é desmontar de vez essa agência toda esquecer isso fazer outra história Elô desde que eu comecei a fazer a cobertura desse tema eu me aproximei de vários pesquisadores que debatem ontem mesmo o ICL trouxe ao programa o Pedro Amaral do Instituto de Tecnologia e Direito do Recife que tem uma discussão muito boa sobre isso mas o André Ramiro que é um pesquisador que hoje está na Alemanha brasileiro pesquisando atividades de inteligência e fiz essa pergunta para eles também há divergências tem gente que defende sem pestanejar a extinção da ABIN inclusive um ex-agente da ABIN que debate o tema da inteligência no YouTube é um cara que defende a extinção mas o que eu acho fundamental a gente entender é a importância da desmilitarização a ABIN além de herdar do SNI o espaço físico a maior parte de seus servidores herda essa lógica militarizada que simplesmente cumpre ordem que diante de um chefe como Ramagem não levanta a cabeça e fala olha isso não é papel de uma agência civil então acho que é por aí a gente desmantelar essa estrutura militar talvez esteja tão contaminada que não seja mais possível e outro ponto que eu venho defendendo é que muitas vezes a gente fala a ABIN paralela é um grupo de delegados federais ou então são só os militares na verdade a ABIN teve um concurso em 2012 que o último concurso foi em 2012 12 anos atrás essa geração de 2012 também acumula casos escabrosos de espionagem ilegal de apologia a espionagem ilegal a atual corregedora da ABIN já defendeu num fórum interno as coisas mais absurdas de estratégia de espionagem e arapongagem eu entrevistei no Intercept um servidor da ABIN que estava envolvido num caso de conflito de interesse que falou pra mim que o PT era um braço do PCC chinês que o primeiro comando do capital também era ligado ao Partido Comunista Chinês servidor de carreira da ABIN então talvez sim esteja contaminada num nível que não é possível mais salvar eu prefiro acreditar que ainda tenham pessoas boas ali dentro mas é muito triste que por exemplo 2014 ficou provado pelo material publicado pelo Assange pelo Snowden pelo Wikileaks que a presidente do Brasil foi espionada e a ABIN teve capacidade zero de se mobilizar contra isso que espiões e espiões e espiões se repetem esses casos absurdos de espiões estrangeiros território nacional e a ABIN que serve pra isso não consiga lidar com esse tema só um ponto aí que você falou porque tem no relatório que tem um agente uma agente da ABIN deu um depoimento e no depoimento essa pessoa pediu pra ter o nome resguardado pelo medo que tinha de delatar enfim dar um depoimento à Polícia Federal a respeito do que estava acontecendo lá a gente tem um funcionário na alfanda que apreende joias do governo Bolsonaro sem medo de ser feliz fazendo o trabalho dele e dentro da ABIN infelizmente a gente não teve isso ninguém se levantou pra abrir um processo administrativo pra procurar o Supremo quem quer que seja pra denunciar esse aparelhamento então fica complicado sabe porque que ninguém se levantou e me interessa duas coisas a questão estrutural e a dimensão geopolítica o motorim tá tocando em ambas de forma brilhante o SNI que ele colocou aqui que depois se torna a ABIN gente começa enquanto IPES é por isso que eu venho ressaltando isso enfaticamente nesse programa já no governo do Jânio Quadros em 1961 o IPES já surge com essa dimensão da Arapongagem já tinha o IPES era basicamente esse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais reunia a Alta Burguesia Nacional com militares e com empresários e com políticos inclusive o IPES já tinha 400 mil nomes que depois o Golbery transforma no que viria a ser o SNI então existe um legado de Arapongagem dentro dessas estruturas que já tem mais de 60 anos agora não é a toa que ninguém se levanta dentro da ABIN nessa ocasião como aconteceu por exemplo dentro da Receita Federal porque isso está na tradição está na genética de como esse órgão surgiu na dimensão geopolítica porque que é brilhante a fala do Motorim quando ele traz por exemplo que a Dilma foi espionada curiosamente vivendo logo depois da descoberta do pré-sal aí ela começa a ser espionada quem que bota a boca no trombone Snowden e Julian Assange o que que acontece com ambos Snowden tem que pedir refúgio asilo político na Rússia porque senão a gente sabe o que aconteceria e o Assange fica quase 14 anos preso entre a Embaixada do Equador quando o Rafael Correia dá guarida para ele depois o Lenin Moreno o entrega para as autoridades britânicas e depois ele vai ele fica 7 anos então ali e depois ele vai preso e fica numa prisão de segurança máxima em Belmarsh por outros tantos anos a Dilma teve o apoio da Merkel para ir na ONU denunciar isso imagina o ódio do Obama com a Dilma por ela ter ido denunciá-lo na ONU e agora então que ela dirige o banco dos BRIC deve ter mais ódio eu conversei com a Dilma por telefone ela me contou esse caso disse que foi prometido pedido de desculpas para ela acho que pelo Clinton ainda na Obama perdão na ocasião e que depois o pedido de desculpa nunca veio curiosamente nunca veio foi um golpe isso sim eu queria aproveitar que vocês falaram da Dilma eu lembrei agora de mais uma parte do relatório da investigação da BIN acho que o Motorinho pode falar também não sei se a gente tem esse trecho aqui separado o Motorinho mas o Bolsonaro pergunta para um dos servidores sobre os presentes que a Dilma teria recebido enquanto era o Lula não primeiro da Dilma enquanto a Dilma era presidente e aí ele responde esse servidor responde falando do Lula falando olha a gente procurou pergunta da Dilma depois pergunta do Lula a gente procurou realmente aqui os presentes o Lula devolveu tudo e aí o que não foi encontrado ele pagou acho que nove mil reais onze mil reais tem isso não tem nesse relatório também então também foi usado já pensando nas joias que é o que a gente fala então já tinha isso lá atrás durante a investigação da BIN também essa pergunta sobre os presentes para a gente ver como isso não tem como o Bolsonaro fugir da história das joias agora porque na própria BIN ele usou a BIN também para investigar o que o presidente Lula teria recebido e se devolveu ou não né Motorinho é isso Vivi rachadinha joia vacina golpe de estado tudo passou pela BIN da gestão Bolsonaro todos os temas pelos quais o Bolsonaro é investigado tem a digital da BIN ou seja não é uma estrutura paralela quase clandestina é uma estrutura que foi o centro nervoso do governo Bolsonaro e tem é muito interessante que de ontem para hoje o gabinete do ódio não se mobilizou para falar do Celso Daniel trazer novas hashtags muito provavelmente porque essas pessoas que foram presas eram sim o gabinete do ódio que disseminava essas hashtags e essas informações sempre que vinha uma notícia negativa acho que mostra o quanto a Polícia Federal acertou e o quanto sim essas pessoas concentravam em algum grupo mas que também tinha a anuência de todo um corpo da BIN de todo um corpo do governo federal um grupo que estruturava muito de uma forma muito vertical como se dá essa batalha que o bolsonarismo trava nas redes o silêncio dos últimos dois dias eu acredito que pode ter relação com isso passou por vacina passou por joia passou por golpe passou por Flávio Bolsonaro passou por Marielle é impressionante que absolutamente todos os temas sensíveis para a família passaram pelos diálogos dessas figuras que são militares que são servidores da BIN que são ex-servidores do SNI que são policiais federais enfim uma gama grande de atores a gente não está falando só de militar só de bolsonarista a gente está falando desse campo que o Bolsonaro mobilizou e que governou com ele num governo neofascista é típico de governos autoritários ditatoriais e fascistas esse tipo de comportamento isso a gente não deve ver em democracia também é muito do que os pesquisadores me falam quando a gente está analisando esse tipo de escândalo de espionagem a gente está falando de países autocratas o uso do Pegasus o uso dessas ferramentas foi feito sim também em democracias mas ela é característica das ditaduras e foi isso que o governo Bolsonaro tem que discutir só um esclarecimento rápido gente que eu citei o Clinton pelo seguinte eu sabia e essa conversa que eu tive com a Dilma está no meu último livro e o Clinton foi uma pessoa que fez uma crítica muito forte aos Estados Unidos considerando esse processo de espionagem da Dilma sob o governo Obama e ele prometeu que ele daria um esclarecimento para o governo brasileiro para a Dilma esse esclarecimento de fato nunca teve aí depois o Obama até fez lá uma fala mas eu sabia que tinha uma questão relacionada ao Bill Clinton mas você está certa é durante o governo Obama que efetivamente a espionagem acontece muito bem então o motorinho é o seguinte eu ia me despedir de você mas não vou me despedir não tá vou ficar aqui mais um pouquinho que eu quero a tua ajuda aqui porque a Elô lançou um desafio um momento aqui pedindo para a nossa audiência não porque está bombando eu preciso registrar o chat bombando para a nossa audiência dizer na opinião dele se a gente tiver realmente um filme com toda essa história que a Elô está pedindo muito aí quais seriam os atores indicados para representar o Mauro Cid vai rindo é Elô o que Elô faz comigo o Mauro Cid Bolsonaro o Alexandre de Moraes e o Asif antes disso calma aí vai pensando aí deixa eu falar da nossa audiência primeiro nossa audiência bombando até agora print da audiência no ar atenção estamos lá não ainda não isso não 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 aí calma minha gente vamos lá print da audiência mais de 28 mil pessoas junto com a gente e a galera aqui bombando então eu vou ler primeiro aqui o que o que a nossa audiência está dizendo tá vou até tirar o óculos ó então a gente tem aqui é teve gente falando aqui peraí 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 tá aqui ó o Gilberto Guimarães dizendo o seguinte Mauro Cid eu só consigo ver o Rodrigo Fagundes do Patrick do Zorra Total não põe ainda aí tem o Eclis Souza falando o Asif pode ser feito pelo bem-vindo cerqueira tem mais o Silvio Carlos falando no papel de Mauro Cid o comediante de Olha a Faca aqui tem um que até brinca aqui ó falando que falando do Carluxo a gente não pediu o Carluxo tá mas ele sugeriu o Tonho da Lua um personagem pra ser o personagem na verdade quero o Marcos Frota Tonho da Lua pra ser o Carluxo gostei também o Vinícius Reis também falando do Bem-vindo cerqueira agora do Bafo de Bode da Escolinha do Professor Raimundo agora sim a gente vai colocar a arte pra vocês verem aí pro nosso pessoal se faz sentido ou não vamos começar então com o Bem-vindo cerqueira que era o seu Brasilino da Escolinha do Professor Raimundo que seria o personagem para representar Frederico Asse tá muito bom muito bom né ficou super bom gostei gostou Mauro Cidio agora vamos ver tá aí ó Rodrigo Fagundi perfeito também só vamos tirar essa virgulinha é perfeito ó lá tá igualzinho tá muito comprido tem que dar uma paradinha dar uma paradinha mas fazer o Patrick da Azorra Total agora é o seguinte Elô não sei o que que a nossa audiência não sei o que aconteceu mas ninguém falou quem seria o ator pra representar Bolsonaro então a gente faz aqui um apelo falar um ou outro Wagner Moura o Chandão aí teria que cortar aquela cabeleira do Wagner Moura né hoje em dia tem recurso você bota uma película parece que é caralho mas assim mas a gente tá muito curioso pode falar também do Chandão Elô pedindo aqui mas a gente tá muito curioso pra saber que ator você escolheria para representar Bolsonaro não nove horas e cinquenta e cinco minutos a audiência ainda dá tempo mas na sua opinião vamos lá motorinho tô te colocando na saia justa Bolsonaro eu não sei eu não sei o Bolsonaro mas um bom lugar pra fazer o casting desse filme seria no elenco dos Trapalhões Didi Motol Didi Motol Dedé Santana Zacarias essa turma estaria totalmente capacitada é um monte de sargento pincel no nosso serviço de inteligência então eu acho que esse tipo de humor anos 90 é perfeito olha a faca pro Cid é espetacular eu acho que a gente tá num bom casting aí pro nosso tem tanto filme nos Estados Unidos da CIA né a gente merece um dabim e que tem essa que tem esse elenco formidável gente tem mais aqui tem gente perguntando também dizendo que nome teria qual seria o nome do filme tem três aqui tá ó Loucademia de milícia Loucademia de milícia Jair e a pedra filosofal querida eu vendi as joias ou então como é que aquela do piloto sumiu a joia sumiu né tem esse também gente maravilhoso mas o bom vai ser na hora que chegar atrás das grades no Home Alone esse a gente espera ansiosamente né pelo lançamento desse muito bom muito bom minha gente mais alguma indicação de filme tem motorinho de nome de filme Loucademia de milícia pra mim é espetacular eu acho que a gente tem que consensuar nesse nome porque tá demais tá na tarde aí ó como é que é acho que o pessoal colocou ó lá Loucademia de milícia quem interpretaria os bolsonaristas em obra de ficção fica lançado aí pra nossa audiência então muito obrigada viu motorinho muito bom tá contigo por aqui obrigado Vivi obrigado Helô obrigado César César parabéns pelo livro aí no Jabuti estamos torcendo bom fim de semana pra vocês todos obrigado obrigada querido bom dia bom vamos lá gente seguindo aqui a gente vai fazer uma pausa rápida do assunto Bolsonaro pra gente falar de ontem né do Joe Biden dando aquele né mais aquela derrapada ali né foi chamar o Zelensky pra uma fala né num momento não lembro agora exatamente o que que é num evento da OTAN e acabou chamando o presidente Zelensky de presidente Putin a gente tem o vídeo produção temos né vamos ver vamos dar uma olhada ele foi engraçadinho né tentou sair pela tangente mas essa coletiva ela tem tinha como objetivo principal mostrar que o Biden tá bem tá apto a governar o país que não tem motivo de preocupação então ele realmente teve uma atuação super vigorosa nesse evento e nessa coletiva só que os deslizes reforçaram a preocupação de todo mundo pouco depois desse deslize um dos principais líderes do partido democrata na comissão de inteligência veio a público dizer que ele precisa se afastar e deixar o lugar de candidato à presidência para um outro nome não indicou nenhum nome mas sugeriu quase que pediu que ele saia tem o nome dele aqui Jim Himes então é mais um já são 17 nomes importantes do partido democrata pedindo ao Biden que se afaste é difícil gente veja tem uma questão porque as pessoas falam não é etarismo não é etarismo como eu vejo não são equívocos do Joe Biden ele está com dificuldades cognitivas me parece claro isso ele tem dificuldades essas dificuldades ao que tudo indica estão atreladas à idade dele a gente sabe que ao longo dos últimos meses acho que ao longo do último ano houve um especialista em Parkinson que visitou oito vezes a Casa Branca outras pessoas especulam se ele teria um começo de Alzheimer enfim eu sei que tudo isso é mera especulação a gente tem que tratar é um tema sensível de forma respeitosa com cuidado mas me parece que o Joe Biden não tem não tem condições de continuar na corrida ele diz que vai continuar as pesquisas demonstram um certo empate técnico entre ambos mas a gente sabe o quão difícil isso é vocês são comunicadoras extremamente experientes estão na frente dos microfones cotidianamente a gente sabe que é complicado isso você precisa estar afiada você precisa estar pronta você precisa ter um certo nível de eloquência e articulação não é tão simples quanto parece principalmente se você já tem a condição que é o que tudo indica o Joe Biden demonstra hoje em dia vamos ver o que acontece mas infelizmente ele não parece ter condição e caso ele insista em continuar tocando a campanha e isso a meu ver favorece o Trump que passa a ter uma chance enorme de voltar ao poder eu até acrescentaria uma coisa César não só não acho que parece que ele não tem condição não ele não tem mais condição não só pela situação de seja lá qual for a condição de saúde politicamente ele não tem mais condição o apoio a ele já se erodiu de uma maneira que não dá ao partido democrata uma real chance de enfrentar e vencer o Trump essa é a realidade hoje se a situação da saúde dele justifica toda esta preocupação ou não já passou do ponto de saber agora tudo que a gente está vendo e já era uma questão na eleição passada indica que sim que ele não tem condição e eu acho um absurdo acho uma falta de respeito das pessoas do círculo mais próximo dele estarem permitindo esse fim de carreira política para uma pessoa que passou a vida inteira dentro da política dos Estados Unidos que foi senador que foi vice-presidente que foi presidente com todas as críticas que eu possa fazer ao Biden não é isso que está em jogo eu acho que está em jogo o direito que ele teria de sair da vida pública de uma maneira honrosa digna então o que está sendo feito com ele é desculpa uma grande sacanagem ele não devia passar por isso concordo com você agora Elô essa mudança ou se de fato ele desistir quanto tempo falta quanto tempo ele tem para novembro novembro né para desistir menos tempo um mês e pouco até a hora da convenção agora essa pode ser uma decisão definitiva para mudar a história dos Estados Unidos nos próximos anos porque a gente sabe que os dois candidatos tanto o Trump quanto o Biden eles não são eles não têm nenhuma popularidade eles têm uma rejeição gigantesca os Estados Unidos o eleitor estadunidense está entre a cruz e a espada literalmente não sabe o que fazer dependendo se de fato ele desistir de quem vier a substituí-lo isso pode ser um grande marco para o que vem a seguir pode determinar essa corrida eleitoral o que você acha? eu acho que pode determinar o resultado da eleição acho que não muda em nada a trajetória política econômica que os Estados Unidos vem seguindo acho que nenhum nome que surgirá se surgir para substituir o Biden vai mudar o quadro político não, não vai não, não vai mas eu digo assim de determinar o vencedor dessas eleições sim acho que sim pode determinar a possível derrota do Donald Trump que é o que todo mundo está discutindo como fazer pode até levar o eleitor americano para as urnas porque muita gente não está querendo animar o eleitor a participar da eleição pode ser uma outra eleição completamente diferente é complicado porque o nome mais provável é o da Kamala Harris que é vice dele que é da chapa dele que supostamente abraça todas as você acha que a Kamala tem força para vencer o Trump eu acho que tem e ela fez algumas falas um pouco diferente das falas do Biden com relação ao conflito ao conflito não ao genocídio em Gaza ela fez umas falas um pouquinho diferentes que eu acho que já foi propositalmente para criar um espaço entre ela e o Biden para caso ela tenha que assumir a candidatura ela poder apaziguar um pouco do que foi esse verão antes do verão americano começar dos estudantes ocupando as faculdades para protestar contra o apoio e a participação a coparticipação do governo dos Estados Unidos no massacre no genocídio de Gaza então acho que isso já está sendo preparado de alguma maneira então ela poderia dois outros nomes foram especulados eu comentei contigo já da Michelle Obama você me disse que não vê isso não é o caso a despeito de pesquisas indicarem que ela teria boas chances contra o Donald Trump e o outro nome seria do Gavin Newsom que é o governador da Califórnia que eu acho ainda mais improvável do que a Kamala não do que a Michelle acho que ele não seria aceito no partido democrata Califórnia está passando por um monte de problemas super sérios que seriam um calcanhar de Aquiles do partido democrata porque muita gente sem moradia violência aumentou são os problemas consequências da situação econômica do país mas os republicanos usariam isso para dizer que é um Estado sem lei então como que você vai botar porque a gente fazia o discurso da lei e da ordem então o Gavin Newsom seria um péssimo nome nesse sentido o melhor nome na minha opinião de quem né seria da governadora do Michigan a Gretchen a Whitmer acho que é o sobrenome dela porque ela é uma uma governadora de um Estado daqueles Estados pêndulo onde é preciso vencer para ganhar as eleições ela é super popular ela foi reeleita com uma margem folgadíssimo que é raro nos Estados Unidos hoje em dia ela foi vítima de um uma tentativa de sequestro e assassinato ela conseguiu debelar a situação e respondeu com uma um projeto de lei para dificultar o acesso às armas e continua super popular então ela tem todo uma um histórico que lhe favoreceria muito mas talvez não entre agora porque essa situação toda é muito complicada só a Kamala Harris pode ficar com todo o dinheiro já depositado na campanha né nenhum outro candidato pode pegar o que foi dado como doação para o Biden só ela porque ela faz parte da chapa então também tem esse problema porque né dinheiro de campanha ninguém pode abrir mão porque sem dinheiro é muito difícil ganhar a eleição todos nos Estados Unidos foram vendo quem tem mais dinheiro na campanha para como como termômetro para ver quem vai ganhar imagine então acho que por isso por esses motivos todos a Kamala seria o nome um melhor nome mas de repente poderia ser a vice da Kamala né poderia ser a vice excelente ideia poderia ser a vice da Kamala por exemplo aí faria uma chapa forte e com penetração nos Estados pêndulo porque se ela vai bem no Michigan ela pode ir bem também na Pensilvânia outros dois ou três Estados pêndulos que tem uma característica político-econômica similar entendeu perfeita vamos acompanhar ela já explicou para a gente essa madobra teria que ser feita aí nos próximos três e meio mês e meio um mês e meio 45 dias no máximo vamos seguir acompanhando mas agora são 10 horas e 7 minutos e como esse programa está demais hoje falaram aqui que é o time All Stars vem mais um aí para o nosso time está ele aí Juca Kifuri bom dia para você olha só como eu estou em boa companhia hoje eu estava aqui me deliciando com vocês vendo essa conversa me informando torcendo para que o nosso Joe Biden tenha um acesso de bom senso mas eu tenho que dizer para vocês que eu estou muito decepcionado com vocês três Helô tá vendo vem vai falar de ator César você vai ver por que o que a gente fez agora deixaram de fazer né quer dizer eu olho a relação dos jornalistas que a Abin fiscalizou grampiou e não vejo nenhum de vocês três quer dizer vejo lá vejo lá jornalistas vejo eu entendo estão ali os três senadores da CPI da Covid tá bom ele precisava saber coisas ali para tentar chantageá-los tem ali aliados dele né porque os aliados dele ele não pode confiar então ele tem que ver se quantos vão virar a Joyce Hasselman né Arthur Lira qualquer um quer fiscalizar o Arthur Lira né e olha que motivos para chantagear o Arthur Lira não faltam mas aí eu vejo lá Mônica Bergamo vai ter a Elô olha Juca a única coisa que eu posso dizer a única coisa que eu posso dizer em minha defesa porque acho como você é um demérito para minha carreira profissional não estar nessa lista mas como eu passei 35 anos fora só estou há um ano de volta no Brasil eu acho que deve ser por isso né pior pior quem esteve fora você devia estar sendo financiada pelo ouro de Moscou lá nos Estados Unidos uma gente infiltrada na KGB e não foram atrás de você conto para vocês um caso absolutamente verdadeiro a Elô certamente sabe de quem eu vou falar houve um jornalista gaúcho infelizmente morreu muito cedo chamado Marcos Faerman o Marcão que veio do Rio Grande do Sul fez um grande sucesso na parte cultural do Jornal da Tarde aqui em São Paulo e lançou uma revista cultural de oposição chamada Impressa Alternativa chamada Versos e caíam jornalistas jornalistas eram presos e nada do Marcão ser preso um belo dia ele entrou na redação dizendo aos berros não respeito uma ditadura que não me prenda ele dizia isso até até que a Obam foi buscá-lo e a família Mesquita teve que trabalhar para tirá-lo da cadeia mas ele dizia isso que ele não respeitava uma ditadura que não o prendia eu passo a não respeitar a Bindo Bolsonaro por não ter vocês na relação das pessoas acompanhadas pelos órgãos de desinteligência Agora aqui olha brincadeiras à parte a gente passou perto de uma situação muito crítica né Juca muito Meu Deus meu Deus olha que ponto nós chegamos a que ponto nós chegamos e é isso né Elô quer dizer é termos a consciência né esta consciência que J.R. Guzzo não tem que Augusto Nunes não tem essa gente que bandeou de uma maneira como bandeou que estaríamos hoje presos sendo torturados caso essa gente prevalecesse de novo com a legitimidade do voto conquistado da maneira como seria teria sido conquistado e como este perigo permanece latente e a gente não pode bobear né não pode bobear tem que ter clareza sobre os riscos que a democracia brasileira ainda corre porque o discurso do ódio ainda prevalece em boa parte do país é isso sem dúvida nenhuma a gente tem eu estava procurando aqui o Juca você estava falando dos nomes dos jornalistas uma dessas jornalistas é a gente a Vera Magalhães não tem a Mônica Bergamo também a Vera Magalhães também Mônica Bergamo tem uma outra jornalista Luísa que se infiltrou inclusive ela se infiltrou aonde foi e aí depois ela foi descoberta e começaram a investigá-la Luísa esqueci o sobrenome dela agora eu vou achar e já falo pra vocês e a Vera também está na lista Juca? está está na lista a Vera é uma velha inimiga dele lembra no debate ele agrediu o Leão Serva jogou não sei o que nele o telefone lembra disso? dessa cena dos bastidores em um dos debates é uma coisa maluca você pensar porque qual era o objetivo? era saber vamos saber o que essa gente está fazendo vamos saber o que essa gente está fazendo pra quê? pra chantagear essa gente? pra dizer ora dona Mônica não publique mais nada contra nós porque nós descobrimos que a senhora tem um amante o que que é? o que que eles iam fazer? eu achei o nome aqui da jornalista Luísa Alves Bandeira que eles até dizem no texto essa aí a gente tem que futucar até a unha por quê? porque ela denunciava perfis de direita e através da denúncia dela vários perfis de direita foram derrubados gente olha só é isso deixa eu trazer aqui a notícia que acabou de ser publicada na verdade é uma fala do Ramagem ele se manifestou no Twitter é muito longo o texto eu vou tentar dar uma resumida aqui pra vocês pra gente ouvir também aproveitar que o Juca tá com a gente mas ele fala assim após as informações da última operação da Polícia Federal fica claro que desprezam os fins de uma investigação apenas pra levar à imprensa ilações e rasas conjecturas o tal do sistema First Smile que outras 30 instituições também adquiriram parece ter ficado de lado a aquisição foi regular com o parecer da AGU a nossa gestão foi a única a fazer os controles devidos exonerando os servidores e encaminhando o possível desvio de uso pra corrigidoria a Polícia Federal quer mas não há como vincular o uso de ferramenta pela direção geral da ABIN trazem lista de autoridades judiciais e legislativas pra criar alvoroço dizem monitoradas mas na verdade não não se encontram em First Smile ou interceptações alguma estão em conversas de WhatsApp informações alheias impressões pessoais de outros investigados mas nunca em relatório oficial contrário à legalidade não há interferência ou influência em processo vinculado ao senador Flávio Bolsonaro a demanda se resolveu exclusivamente em instância judicial BGR não foi favorável às prisões da operação mas a justiça desconsiderou as manifestações há menção de áudio que só reforça a defesa do devido processo apuração administrativa providência providência prevista em lei pra qualquer caso de desvio de conduta funcional e finalmente ele fala assim houve finalmente indicação de que seria ouvido na Polícia Federal a fim de buscar instrução devida e desconstrução de toda e qualquer narrativa no Brasil nunca será fácil uma pré-campanha na nossa oposição continuamos no objetivo de legitimamente mudar pra melhor a cidade do Rio de Janeiro ele tá transformando numa fala política não, não é só fala política é muita mentira acumulada claro, claro mas quando ele cita a campanha não, só faltava dizer que havia relatórios oficiais sobre a Arapongagem é óbvio que não há nada de oficial e agora não passa pela cabeça dele que ter gravado uma reunião com o presidente da república e outros integrantes por si só revela uma mentalidade que não tem rigorosamente nada a ver com a legalidade por que gravou-se essa reunião ele diz que a gravação apenas revela um procedimento ético a questão está em por que gravou por que gravou por que gravou gravou por quê isso é um negócio maluco é a realidade paralela dessa gente eles são incapazes de perceber o óbvio imagine você no posto em que ele estava gravar o seu superior em sendo esse superior simplesmente o presidente da república para quê e é mais do que isso porque o relatório coloca o Ramagem nas trocas de conversas dentro do caso todo não tem menor chance dele se desligar desse processo está tudo descrito o nome dele os pedidos que ele fez a participação dele os pedidos de investigação está tudo aqui gente ele mentiu para a Polícia Federal vou buscar aqui daqui a pouco eu volto vamos lá César deixa eu complementar isso porque é importante em momento nenhum ele nega ele não nega ele não diz veja esses prints e essas gravações e o que quer que esteja aí são falsos foram adulteradas eu nunca disse ou as pessoas envolvidas aí como o Bormevé e essas outras pessoas nunca participaram de estruturas similares tudo isso é uma grande fantasia e uma peça de ficção ele não diz isso agora como o Juca muito bem analisou de forma brilhante Ramagem você achou que de fato a gente esperava um relatório oficial da BIM bolsonarista dizendo aqui estamos organizando um estado de caráter policial e pretendemos efetivamente perseguir opositores políticos para futuramente botar essas pessoas na cadeira do dragão dar tapa na orelha colocar pendurado no pau de arara ora ninguém esperava isso e não é preciso esse tipo de coisa para efetivamente comprovar o que vocês estavam fazendo agora o que chama a atenção é que em momento nenhum ele nega Juca ele dá um caráter político como quem diz estou sendo perseguido porque estou em campanha pela prefeitura do Rio de Janeiro e não nega o que de fato o inquérito da polícia federal demonstra como prova muito bem sim ele trata como se fosse uma coisa banal as trocas de whatsapp entre figuras da república sobre personagens da vida política da vida da imprensa quer dizer é isso esta gente se apropriou do estado brasileiro e aí de nós se tivesse vencido outra vez eu achei que o momento em que ele mentiu para a polícia federal no depoimento dele na página 54 do documento da representação policial eles dizem aqui perguntado se solicitou elaboração de documento para auxiliar a defesa do Flávio Bolsonaro ele diz que o diretor da BIM nenhuma outra pessoa demandou isso que o depoente nunca executou qualquer pesquisa nesse sentido nem elaborou qualquer documento para auxiliar a defesa e aí embaixo a polícia federal vem e diz que sim que eles fizeram ações clandestinas é disso que se trata essa gravação ações clandestinas contra policiais que estavam investigando a rachadia do Flávio Bolsonaro ou seja ele mentiu fiz em juízo página 54 da representação da polícia federal em highlight amarelos no fundo no fundo gente o que nós estamos assistindo com muito cuidado para que não se repita o que se fez na operação Lava Jato é passo a passo das joias a arapongagem ao dia 8 de janeiro uma linha do tempo que culmina inevitavelmente na prisão dessa gente sem que haja uma possibilidade de contestação sobre o processo porque são indícios que se revelam fortes que se transformam em provas e que culminam com a oitiva desta gente com a defesa que eles fazem com a mentirada que eles contam e culmina inevitavelmente na pena de prisão só tem uma resposta para você Juca Selva 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 muito bem Juca querido vou me despedir de você obrigada a gente se reencontra na segunda-feira até segunda obrigado um beijo um beijo beijo tá aqui ó tem uma notinha nova gente acabou de sair também deixa eu trazer aqui mais essa informação antes a gente trazer o vídeo do do Ailton hoje a gente tem essa notícia da CNN tá aí ó a PECS diz que médico de Bolsonaro era funcionário fantasma em Miami relatório indica que Ricardo Camarinha não frequentou ou desenvolveu função apesar de contratado por agência deixa eu ler aqui o comecinho da notícia então tá dizendo aqui gente que a conclusão de um relatório interno da agência de promoção de exportações e investimentos que aponta a contratação como fraudulenta e parece pelo que diz aqui que ele também teria atuado como mula de Bolsonaro e será que ele devolvia parte do salário também como funcionário fantasma é um desoperante né não é um caso ali da Valdo do açaí ou do médico o que quer que seja é um modo desoperante da família Bolsonaro e eles atuam assim em diferentes frentes gente então isso aí já tá existem inúmeros casos que comprovam isso como é o nome do filme mesmo? como é que é? ou academia de milícia ou academia de milícia muito bom né daqui a pouquinho a gente volta lá daqui a pouquinho a gente volta lá mas olha só gente hoje também sexta-feira é dia da coluna do Ailton ele vai falar sobre essa semana a gente teve o caso do governador do Rio o Cláudio Castro do PL que passou vergonha ao defender uma abordagem racista da polícia militar contra um grupo de jovens negros em Ipanema na zona sul da capital fluminense os adolescentes são filhos de diplomatas e moram em Brasília a abordagem violenta repercutiu foi criticada até pelo Itamaraty e levou o governador bolsonarista a manifestar apoio à ação fazendo jus a uma tradição que vem desde o tempo da escravidão fez o que ele sempre faz não foi nenhuma novidade para a gente mas eu queria que a gente ouvisse com atenção agora a análise do Ailton vamos lá Olá bancada do ICL Notícias aproveitar aqui para mandar um abraço para minha amiga irmã Dina Lopes da TV Quirimure o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro disse não ver nada errado na abordagem policial que violentou jovens na semana passada o governador disse inclusive que é um exagero as críticas ao comportamento policial e que o Ministério de Direitos Humanos não devia se meter nesse episódio o governador disse que a abordagem foi normal porque não se sabe quem é um jovem honesto e quem é um jovem que vai praticar um delito talvez por isso ainda hoje as pessoas dizem assim procure o seu lugar o seu lugar o lugar do jovem negro é perto do seu dono é perto da fazenda onde ele trabalha depois temos a questão da abolição da falsa abolição da lei áurea que no ano seguinte ao ano da lei áurea houve um fortalecimento do código penal jovens adultos pessoas negras encontradas em grupos eram tratadas como bandidas era o crime de vadiagem ora quem estaria um ano depois nas ruas sem emprego sem documentos e com pouca roupa negros que foram escravizados e que estavam entre aspas libertos esses negros eram presos por vadiagem a polícia do brasil foi instalada no rio de janeiro em 1808 exatamente para proteger a família real porque quando a família real veio para o brasil a guarda real permaneceu em lisboa em portugal então foi criada uma polícia para proteger a corte para proteger o patrimônio e manter a ordem olha como as coisas combinam procure o seu lugar negro os jovens estavam em Ipanema e a polícia foi criada para cuidar da realeza esses jovens certamente estariam aí envolvidos no crime no mínimo de vadiagem então o que o governador defende é que jovens negros continuem perto dos seus donos porque a cidade não pertence às pessoas negras depois da abordagem desastrosa a polícia ainda orientou os jovens para não permanecerem nas ruas para não serem abordados novamente então nós e os jovens negros não temos o direito à cidade então está combinado escravidão crime de vadiagem jovens no meio da rua procure o seu lugar negros devem ficar perto dos seus donos perto das suas fazendas e negros nas ruas são sempre os suspeitos de estarem fazendo alguma coisa errada ou preparando ou aprontando algum delito novo esse é o Brasil de Cláudio Castro herdeiro da escravidão é isso perfeita a análise do Ailton coloca em perspectiva como a República Federativa do Brasil se constitui com base num legado histórico e cultural do que foi o Brasil colônia e o Brasil império e denuncia com muita propriedade o apartheid social que a gente vive até hoje sempre ali no ponto o nosso querido Ailton são 10 horas e 27 minutos em teoria temos um minuto para acabar este programa mas eu vou chamar de novas artes dos personagens para ou como é que é loucademia de milícia vem ela com novidade aí olha só olha só o que a Bíblia vai arrumar estamos escalando o elenco produção vamos lá no papel de Frederico Assef teremos o bem-vindo do Cerqueira Sequeira Sequeira ou é Cerqueira é Sequeira só para lembrar que é o seu brasilino da escolinha do professor Raimundo no papel de Mauro Cid o ajudante de ordens ele Rodrigo Fagundes o Patrick do Zorra Total e agora calma não coloquem ainda no papel de Jair Bolsonaro o papel principal quem quem pode colocar agora eu adorei Marcela Dine gente perfeito perfeito maravilhoso imagina ele imita e escolha de forma incrível o Adnê imitando todo mundo o Adnê é o Adnê toquei imbrochável como é que é não imbrochável incomível 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 e qual que era o outro inelegível não é bem esse inelegível vai ser mais um outro daqui a pouquinho a gente lembra minha gente obrigada viu demais obrigada produção pela correria e muito obrigada pela nossa audiência também maravilha né vamos lá César lembrar que a gente faz um último chamado hoje também para quem perdeu o webinário que a gente teve a aula com o Adam Alter no domingo gente o apocalipse tecnológico a gente lembra vocês que normalmente esse replay é rapidinho quando tem é um dia no máximo mas foi uma aula tão bacana e tão importante principalmente no momento de hoje que a gente chama a gente tem mais essa semana aí para chamar a aula o replay para quem puder e quiser assistir porque vale a pena você vai lá no iclnoticias.com.br no icl.com.br barra replay César esse é um dos temas mais importantes da atualidade a gente está adoecendo psiquicamente e está adoecendo muito por conta desse excesso de telas de redes sociais dessa dinâmica de buscar likes e comentários e monetização então é absolutamente fundamental e eu já disse aqui para encerrar isso é revolucionário o que o ICL está fazendo porque tem colocado Vivi centenas de milhares de pessoas para assistirem aulas de sociologia o que até então no Brasil só a gente tinha futebol programa de palco e novela telenovela que eram capazes de atrair tamanho volume de atenção e de centenas de milhares de pessoas assistindo isso está acontecendo agora com temas em sociologia em história em política absolutamente fundamental eu acrescentaria o quão esse assunto tem a ver com tudo que a gente falou hoje porque é justamente nessas com o uso dessas tecnologias que eles disseminaram as mentiras todas que produziam com o aparelhamento da Abin então tem tudo a ver e vai além fala muito também desse vício que todos nós temos com essas telas e como é que a gente vive como é que a gente encara esse vício como é que a gente trata isso e a gente usa as telas e essas tecnologias para o nosso benefício que é super importante aí a gente tem um presentão então para você que quer acessar o replay mas você precisa ir lá se inscrever primeiro para acessar o replay e fazer a sua inscrição no ICL para ser um sócio membro solidário que é aquele que quando você faz a sua assinatura você ajuda também a uma das pessoas inscritas nas entidades que a gente tem em parceria para que a pessoa tenha também essa bolsa de estudos gratuita para ter acesso a todos os nossos cursos quem fizer essa semana vai ganhar esses quatro presentes é um mega pacote de presentes exclusivos que foi só para o domingo para o dia da aula mas que a gente abre aí essa sessão para você que assistir assinar a aula solidária então tem o livro Irresistível do Adam Alter o livro Colonialismo de Dados do Sérgio Amadeu uma arte exclusiva da Paula Vilar e mais o certificado digital de membro solidário fica aí o nosso convite então vamos lá que vale a pena minha gente icl.com.br barra replay muito obrigada Tereza Rodrigues Marli de Freitas Tiago Tellini Marlin Dias Gilberto Guimarães Márcia Forbeck Weckley Souza Silvio Carlos Sueli Gutierrez Ângelo Nobre demais audiência hoje mais de 30 mil pessoas junto com a gente também né gente com a Luisa Vilela aqui do meu lado Juliana Dalpiba por aqui o inquérito também minha amiga o pessoal quer saber aqui né como é que foi a sua risada é o ponto alto a galera adora não é não vamos lá que vocês ficam agora com em detalhes a Gabi vai conversar com a jornalista Laura Capricione Caprilhone ela é presidente da e ela vai falar sobre o presidente da Argentina o Javier Mille que esteve aqui no Brasil para o CEPAC aquele evento da extrema direita em Santa Catarina e a gente vai estruturar nesse em detalhes uma espécie de perfil do Mille então super importante que vocês acompanhem na sequência a gente tem o videocast Mercado e Investimentos com a Débora e o André eles vão conversar sobre como o mercado queria a queda dos serviços mas eles são mais fortes do que isso e permanecem estáveis depois a gente tem o Rolê e Célio hoje com a Robertinha e com o César e é isso né minha gente o Guga o Guga hoje muito bem ó deixa eu só passar aqui porque o Fari me salvou os três Is ele me mandou aqui ó tá imorrível imorrível imbroxável e incomível que nojo gente você viu a cena horrível patética dele entregando essa medalha para o Mille e tentando explicar para ele o que era incomível é é desculpa viu gente mas a gente vai deixar vocês com essa imagem que foi ela que chamou tá no final de semana toda tem recadinho do Edu até segunda tchau bom fim de semana que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York Adam Alter uma aula reveladora até por isso o título Apocalipse Tecnológico a palavra Apocalipse quer dizer revelação uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu e a gente está falando de mais de 100 mil pessoas uma aula que você se não assistiu não pode perder e é por isso que a gente liberou por um tempo curto mas suficiente para você assistir o replay da aula assiste chama sua família para assistir no final da aula uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay uma aula que vai mexer com a vida de vocês mas mexer para melhor assistam e depois comentem o que vocês acharam o que vocês acharam o que vocês acharam que a gente para a gente e aí o que vocês acharam